Agradecer à Secretaria de Educação por estar aqui. Agradecer ao CEIA, na pessoa do diretor, e ao procurador-geral Paulo Moreno, que está possibilitando a gravação desse evento. Agradecer à equipe da escola, na pessoa de Cristina. E dar início a esse evento, que é um evento importantíssimo, que é levar para vocês um conhecimento, um pouco do conhecimento da missão do tribunal, do fluxo de trabalho da auditoria, do Ministério Público, da área de TI. Pela manhã, a gente vai iniciar esse evento com a presença de José Raimundo Basti Zaguiar, que é o nosso superintendente técnico. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, e sejam muito bem-vindos. Zé, por favor. Vocês querem fazer alguma apresentação? Querem dar as boas-vindas? Então, pronto. Então, vamos passar a palavra para o chefe de gabinete. Bom, eu vou aproveitar só um minutinho mesmo para dar as boas-vindas. Afinal de contas, nós estamos aqui com os nossos colegas de trabalho, nossos companheiros lá de trabalho da Secretaria da Educação, e aí a gente queria fazer uma saudação aqui bastante rápida. A ideia da gente aqui é de cada vez estreitar mais esses laços com o TCE, inclusive, no começo do caso, queríamos agradecer, porque desde que o nosso secretário Gerardo Rodrigues esteve aqui visitando o TCE e, inclusive, a presidência aqui do órgão, aí se acertou de se fazer uma parceria, se integrar um pouco mais. Mas esse evento aqui, Conhecendo o TCE, faz parte exatamente desse... já desse... dos desdobramentos desse trabalho. Então, do ponto de vista nosso, a ideia era essa. Aqui nós estamos com colegas da gente que trabalham em várias áreas, que todas essas áreas têm, digamos, interface com as questões relacionadas com o TCE. para a gente é uma oportunidade bastante interessante de mergulhar em certos aspectos que a gente acha que são aspectos vitais para que a gente possa trabalhar cada vez mais aprimorado lá em relação às questões de tribunal de contas. Claro que também a gente tem convicção que é preciso cada vez construir um Estado brasileiro, mais, vamos dizer assim, com uma sofisticação burocrática no sentido weberiano. Eu sou sociólogo, tive que estudar isso muito. Cada vez mais a gente possa fazer essa construção de um Estado assim, para que a gente tenha um Estado com mais eficácia, mais eficiência, com mais qualidade de servir ao nosso povo, que é, sobretudo, a razão de ser de um Estado. Lógico que a gente tem que saber superar um problema político que a gente vivencia hoje de bastante profundo, que é uma noção que eu acho que tem algo de distorção do ponto de vista de percepção da realidade, que é a ideia de que o grande problema brasileiro é a corrupção do Estado. Se a gente chega em qualquer lugar, e eu gosto de ir em alguns lugares, fazer palestra para os jovens, para o pessoal de bairro, e você pergunta para as pessoas, qual é o maior problema brasileiro? E todo mundo praticamente responde, é a corrupção do Estado. Esse é um mito que nos criaram, primeiro, porque a corrupção vira só corrupção do Estado. Parece que a palavra corrupção diz respeito só a entes públicos, a agentes públicos, o que é, já de cara, uma distorção extremamente impressionante. E com o agravante que depois transforma isso como se fosse o grande problema brasileiro. É lógico que nós temos um problema sistêmico de corrupção, que nós precisamos superar isso, como qualquer país do mundo que queira ser país digno tem que buscar superar isso. Mas nós temos que imaginar que a grande ferramenta do Estado brasileiro é para superar problemas maiores que esse, e um problema muito maior que esse, diz respeito à desigualdade social, cuja palavra melhor para falar isso chama-se injustiça social, porque quando nós falamos o termo desigualdade social, ele ainda tem um caráter de neutralidade, no fundo, mas a gente tem um problema muito mais grave, porque o termo desigualdade tem que ser sempre traduzido com a noção de injustiça social. E cabe ao Estado ser também uma ferramenta, e uma ferramenta extremamente importante para se lutar e superar as injustiças sociais. As injustiças sociais que no Brasil são gravadíssimas por conta daquela concentração de renda do qual a desigualdade social é resultado. Todos os problemas, inclusive, dos nossos preconceitos, dos nossos preconceitos raciais, dos nossos preconceitos sociais, que nós precisamos superar, porque sem a gente incorporar toda essa população que mais necessita, que está mais excluída da nossa vida social, não tem condições de a gente fazer um país digno, não tem condições de a gente alcançar o desenvolvimento. Esse é o nosso dilema maior e mais profundo. Acho que o Estado brasileiro tem que ter essa obrigação de tentar contribuir com isso. Acho, inclusive, aqui já para concluir, que a nossa função na relação de transparência de Estado, de cada vez ter um Estado mais eficiente, é para ajudar isso. Se não for para a gente alcançar, a gente se perde, a gente vai no máximo ficar acompanhando resoluções, seja lá de qualquer que seja o órgão, do TCEs, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, ou qualquer outra coisa que o valha, simplesmente como um ato burocrático, nada weberiano, burocrático, no sentido chato da palavra, no sentido meramente reprodutor de normas. E isso não é exatamente o que vale a pena para a gente pensar em termos de como construir um aparelho de Estado. A nossa ideia é que, ao estarmos fazendo um treinamento, um curso, um conhecimento maior, um aprofundamento maior de conhecimento aqui com o TCE, a nossa ideia é exatamente que a gente possa, todos nós, contribuirmos com uma ferramenta extremamente importante que a gente tem na mão, que é aprimorar a educação, porque eu mesmo andei fazendo vários estudos disso dentro da minha área de estudo, e é nítido que uma das formas de você mexer com as estruturas sociais, com as relações de classe no Brasil, com a mudança social, com as estratificações sociais no Brasil, é através da educação. A educação tem sido talvez o elemento que mais contribui para a melhoria da qualidade de vida e da renda das pessoas. Eu posso falar isso de cátedra, eu sou filho de uma família extremamente pobre, não extremamente, mas pobre, da minha cidade, Santa Maria da Vitória, e consegui fazer toda uma série de atividades através, exclusivamente, de uma ferramenta chamada educação. Tanto que o meu grande, vamos chamar assim, minha herança do meu pai, da minha família, e o que eu tenho com o maior orgulho, e essa que eu cuido bastante, é um dicionário de Aurélio, de 1976, a primeira edição do dicionário de Aurélio, esse é o meu livro de ouro. Olha que eu tenho outros livros lá, alguns dados para pessoas bastante importantes da minha área, um dos quais para o Florestan Fernandes, mas esse é o que eu tenho prezo bastante, porque é exatamente aquilo, aquele livro me acompanha a vida inteira, porque ele é, vamos chamar assim, uma exemplificação de como a educação pode ser vital para que eu pudesse dar uma desenvolvida nas minhas questões, na minha vida. E acho que a gente tem que fazer isso chegar para todos, e todos com qualidade. Esse é o nosso problema. Nós até já conseguimos expandir a educação para quase toda a população da nossa Brasil, da nossa Bahia, mas a gente agora tem que praticar um salto de qualidade, e esse é um grande desafio que a gente tem que fazer pela frente, e nós precisamos aprimorar nosso Estado exatamente para que ele possa ser essa ferramenta de melhoria da qualidade da educação, já que nós estamos na Secretaria de Educação. Acho, inclusive, que o TCE, com esse aspecto, pode nos ajudar bastante. E com isso a gente ajuda a interferir de alguma forma naquele problema maior que eu estava falando, que diz respeito às desigualdades e à injustiça social. Para que a gente não se perca só, sobretudo, achar que ao fazermos isso é só a forma de a gente superar a tal da corrupção, no sentido que todo mundo veio falando dela, que muitas vezes é só um mero instrumento da política para poder forçar deslocamentos de poderes no Brasil, e não necessariamente uma preocupação maior com a sociedade brasileira. Então, nós temos essa obrigação de construirmos um Estado que realmente atenda as necessidades da sociedade brasileira, e nós temos a obrigação de fazer isso da melhor forma, da forma mais transparente, da forma mais equilibrada possível. É com esse instrumental que a gente vai poder fazer isso. Acho que a nossa função hoje aqui é exatamente essa, pensar exatamente assim. Era isso que eu queria falar. Bom dia a todos. Meu nome é José Raimundo Aguiar, eu sou superintendente técnico aqui do Tribunal de Contas, e vou falar um pouco sobre a nossa forma de atuação, e até para que não fique tão maçante, eu queria pedir que quem tivesse perguntas, que pudesse apresentá-las assim, que surgirem. Acho melhor a gente ir dando uma dinâmica na apresentação do que deixar as questões para o final. Se quiser deixar para o final também, tudo bem, mas o ideal é que a gente trabalhe assim de forma mais dinâmica, e a ideia foi, eu trouxe algumas coisas que eu considero importantes passar para vocês, mas imagino que a partir de cada slide desse, vocês vão ter dúvidas, e aí a gente vai esclarecendo a cada momento. O Tribunal de Contas, ele tem, não só o nosso, mas todos os tribunais de contas, eles têm procurado, e a própria visão que os tribunais de contas têm hoje nos seus planejamentos estratégicos, são no sentido de que o tribunal de contas deve ser um agente indutor de boas práticas, um agente que contribua para o aprimoramento da administração pública. Então, assim, eu sei que para quem está sendo auditado, muitas vezes o tribunal de contas acaba representando um pouco assim uma ameaça, mas a ideia não é essa, a ideia é que a gente contribua para o aperfeiçoamento da administração pública. É verdade que ninguém gosta de ser auditado. Aqui também agora, nesse mês de junho, o tribunal de contas está sendo auditado por uma organização que representa os tribunais de contas, que é a Tricom. Então, assim como a gente audita vocês, a gente também é passível de auditoria. E aí, quem é aqui é do controle interno? Você? Bom, eu trouxe aqui, somente para lembrar que todos nós, não só o controle externo, como vocês, e não apenas o controle interno, mas o controle administrativo, que é a primeira linha de defesa, quem faz são todos vocês aí, no exercício de sua atividade cotidiana administrativa. Então, assim, todos nós fazemos controle, a verdade é essa. Depois vem a segunda linha de defesa, que é o controle interno, a terceira linha de defesa, acho que no estado é AGE, não é isso? E nós fazemos aqui o controle externo. Então, a própria Constituição já previa que a atividade de controle seria, assim, a segunda linha de defesa, que é o controle interno para todos. E aí, também, mais uma vez, os poderes legislativos, a detetiva e o judiciário que eram de forma integrada, o sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então, é um trabalho integrado, e acho que foi muito importante a fala aqui do chefe de gabinete, da secretaria, que eu concordo plenamente com o que ele falou. Acho que, provavelmente, o desafio maior do Brasil não é a corrupção, é a ineficiência. Então, a gente precisa encontrar, cada um de nós, meios de que nossa atividade seja feita cada vez com mais eficiência para que, assim, a administração pública, como um todo, consiga ter ganhos de produtividade. Só assim, a gente vai conseguir, realmente, fazer com que a administração pública contribua para o desenvolvimento do país. Bom, é importante destacar para vocês que o Tribunal... Aqui, o nosso Tribunal de Contas do Estado, ele cuida dos recursos públicos estaduais. Aqui nesse prédio, nós temos também o PCM, que cuida dos recursos municipais e, no âmbito das secretarias, muitas vezes, eles também manejam recursos que são federais. Então, é comum que existam convênios nas secretarias com recursos federais e o Tribunal de Contas do Estado, ele só vai auditar, nesses casos aí, a parte da contrapartida. Mas a documentação toda fica disponível para o Tribunal de Contas da União, se for o caso, ou se for também o caso, o Tribunal de Contas dos Municípios. Também, em linhas gerais, somente para falar da nossa estrutura, nós temos aqui um Tribunal Pleno e as câmaras, que estão no grupo de processos auditoriais, eles são submetidos a julgamento pelo Tribunal de Contas, dependendo do tipo de processo, ele pode ser julgado pelo Tribunal Pleno, que é o caso das contas de gestores e os recursos das câmaras. Enquanto que as câmaras, elas geralmente cuidam dos processos de convênios, os recursos atribuídos, contratos, e das decisões das câmaras, os recursos vão para o Tribunal Pleno. Nós temos o Ministério Público de Contas, que faz o papel de custos legis, fiscal da lei. Tem alguma questão em relação à posição, Cris? Posso ficar em qualquer lugar, não? Não tem? Ok. E temos os órgãos técnicos e administrativos, então deixa eu passar para o lado de cá, que está meio apertado. Também não vou tratar disso tudo com vocês, só para dar uma ideia, a nossa parte, a parte da SUTEC, ela é essa aqui, então são, hoje nós temos sete coordenadores de controle externo, cada uma delas com quatro gerências, então são 28 gerências, fazendo auditorias, nos órgãos do Estado, com mais duas unidades de apoio, e temos mais uma unidade de informação estratégica, que é a unidade responsável para fazer o trabalho de inteligência. É aquele trabalho que precede, de certa forma, o trabalho editorial, e você se desfiltrar um pouco a linha de ação da auditoria. Vocês sabem que a gente não pode auditar 100% dos atos e fatos administrativos do Estado, então nós usamos aqui um trabalho de inteligência para tentar selecionar aquilo que é mais importante para que aqueles recursos realmente mais relevantes e com maiores riscos estejam submetidos à auditoria. Quem é da área de auditoria também já conhece, é só o propósito aqui é mostrar para vocês que o auditor não trabalha conforme a vontade ele prevê. Ele tem certos critérios que ele precisa seguir. Então ele, a partir das fontes de critério, que são as normas, ele cumpre uma condição que ele conta durante a auditoria, que então ele tem uma chave da auditoria. é só um... Perdez, eu vou pedir, Pronto. Então, após o confronto do critério com a condição e chegando ao achado de autoria, aí o auditor, ele, precisa indicar também quais são as causas daquele achado e quais são os efeitos que com a visão propositiva de contribuir para que a parede de serviço seja corrigida. Mais do que a preocupação com aplicação de penalidade, o cuidado do tribunal BND, tribunal de contas, deve ser no sentido de corrigir as falhas. Aqui também vou mostrar para vocês que o nosso trabalho é baseado nessas normas que são não do brasileiro do setor público, que elas são aderentes às listais, que são as normas da entusagem. Esse atual é o nosso e o nosso foco para o nível 1 e 2 são de base de aprovação do nível 3, que é a parte mais detalhada após o nível 3 do problema do auditorio. O nível 1 trata da parte institucional do tribunal, que é que o tribunal também tem uma referência para a relação de auditoria, de dependência e de transparência, e o nível 2 já é um pouco mais do sentido da auditoria, quais são os princípios da auditoria que o nosso centro público tem que ser observado durante as auditorias. quais são os princípios da auditoria? Basicamente, o trabalho de auditoria é feito um planejamento para a educação governatória. Eu coloquei aqui a matriz de responsabilização, que é uma parte final, e a gente foi passando uma apresentação aqui para os controladores internos, e o André Gerardo Sábio pediu que a gente não deixasse falar sobre outros aspectos, a matriz de responsabilização é uma delas. Vocês conhecem a matriz de responsabilização? Então, o planejamento é quando o auditor, a partir daqueles elementos que foram levantados pela inteligência do tribunal, e mais algumas coisas que ele tenha conhecimento dos relatórios anteriores, dos julgamentos do tribunal, ele tem o planejamento que é que ele vai efetivamente se ajudar. Ele executa aquela auditoria e depois ele avalou o relatório. Depende do tipo de auditoria, geralmente as auditorias mais convenças são as auditorias de relatório, a parte maior é a execução. Então, a execução geralmente será de 60% do tempo o planejamento de 20% a 30% que recebe o relatório. Quando é o outro é o personagem que mais a gente vai falar para vocês, aí a parte do planejamento precisa ser muito mais robusta. Porque é do planejamento que o auditor vai conhecer o objeto que vai ser editado. Então, assim, na administração pública, cada um de nós tem sua especialização. Então, vocês são especialistas em educação. O pessoal é que trabalha na segurança pública, na área de segurança, o pessoal da saúde. Eu imagino que é possível você imaginar que o auditor vai bater o alcance que cada um de vocês tem sobre a área de educação. Mas o auditor precisa, quando vai ajudar a educação, ele se reunir para o proceder é impossível para poder saber o que ele está ajudando e desenvolver os procedimentos mais adequados nesse sentido. Essa é a matriz de responsabilização. Ela, eu gosto de dizer, ela foi principalmente um reclamo dos próprios habitados. Ela é comum, quando eu chamo de uma matriz de responsabilização, que outras faz, que ela não fala que quem habitava todas as habilidades é o salientário do Estado. e a responsabilização dos assados era canalizada diretamente para poucas pessoas, basicamente o ordenador de despesas. E muitas vezes o ordenador de despesas é da garra que não era ele somente responsável por aquilo. E aí, não só aqui no tribunal que mostra essa síndrome, geralmente quem traz essas iniciativas vai ocupar o TCU. Então o TCU, ele começou a fazer uma matriz de responsabilização e as pessoas naturalmente foram acompanhando. Então a matriz era uma tabela, isso aqui, quando você coloca a troca do responsável que você identificou quem seria quem foi o responsável ou os responsáveis, que pode ser mais bom para a modificação dele. O PRN de GDSS diz que às vezes que tem a troca do responsável, aí você tem que fazer a extremação a quanto ocorreu aquele teu operador todo ano e aí já está saindo todos os responsáveis de período ou somente um determinado responsável. Aí você descreve, o mais detalhadamente possível, a conduta e a ponta é que fica lá, a relação entre a conduta e o fato para demonstrar que somente com aquela conduta do agente foi suficiente para que ocorresse um papo. Ou seja, se o agente não tivesse agido ou se não tivesse se omitido, aquele fato não teria ocorrido. Então é nessa coluna que você vai identificar o mexico causalidade. essa coluna da culpabilidade que até alguns tribunais estão tirando, até por uma dificuldade de manhã de pegar, ela não sabe para você identificar se outro algum elemento de estudante da culpabilidade. Foi o caso fortuito, motivo de força maior ou algum fato que você deva retirar a culpabilidade do agente. E o valor passível de devolução, que aí no caso é o alcance é aquele valor do dano efetivamente causado pelo achado. Alguma dúvida sobre a matriz de responsabilização? Não? Sim. Eu acho que é melhor fazer para... É melhor para a gravação? Porque acho que... No caso da matriz de responsabilização, quem serão os responsáveis? Serão as pessoas que atuaram no processo, efetivamente, porque a gente tem o alcance para o gestor, o gestor maior, titular da pasta, e tem as pessoas que atuaram nas áreas finalísticas e tem as pessoas que atuaram efetivamente no processo. Eu queria saber como fica especificado quais são essas pessoas que vão ser responsabilizadas. Basicamente, é a conduta, não é o processo. Então, por exemplo, na licitação, se você deixou de fazer a licitação e resolveu fracionar a despesa, quem foi que... De quem foi a decisão de fracionar a despesa? Muitas vezes, o dirigente máximo não participa dessa decisão. Então, aí ele não é responsabilizado. Mas, se estiver lá no momento de levantar as evidências, alguma indicação de que ele foi comunicado e que ele apoiou aquela decisão, ele também é responsabilizado. Então, quando você faz a licitação, deixou de fazer a publicação, qual foi o agente? Então, a responsabilização pode alcançar os responsáveis da comissão permanente de licitação, aquele que homologou a licitação, o dirigente máximo, muitos contratos, dependendo da importância, são assinados pelo próprio dirigente máximo da entidade. Nesse caso, ele também é responsabilizado. qualquer um que, se você retirar a conduta, o fato não teria existido, ele é responsável. Esse é o critério. E, assim, até na nossa resolução de prestação de contas, que é a resolução 140 de 2018, lá a gente indica como é que vai ser apontado os responsáveis, que basicamente é pelo organograma da unidade, mas há também a oportunidade de quem vai prestar contas informar quem são os responsáveis, caso entenda que algum responsável que não seja o mais convencional possa ser indicado. E também, no momento das auditorias, a equipe de auditoria também, ela pode identificar responsáveis que não foram indicados pela unidade, que também não estavam no rol de responsáveis originário, e indicar aquela responsabilidade. Essa responsabilidade, ela pode alcançar, inclusive, pessoas privadas, que não trabalham o engenheiro lá responsável pela fiscalização da obra que trabalhava na contratada. Ele pode ser responsabilizado. A própria empresa, a pessoa jurídica, pode ser responsabilizada. Mais alguma coisa sobre matriz de responsabilização? Bom, então, alguns aspectos que eu gosto de destacar, sobre a auditoria do tribunal. E dentro daquela linha, assim, olha, o auditor, ele não acorda um dia e diz assim, hoje eu vou auditar a secretaria tal. Não é assim que funciona. Então, nós temos aqui uma programação anual de auditoria, que nós chamamos de plano operacional. Temos um planejamento estratégico e temos uma resolução que define as diretrizes da programação. Então, a cada quatro anos, nós temos um planejamento estratégico que define lá as linhas da nossa atuação nos próximos quatro anos. E a cada ano, o tribunal estabelece seu planejamento tático, que é uma delimitação ainda maior do que é que deve ser auditado no ano seguinte. Então, nesse momento aí, essa resolução de diretrizes, ela indica quais são as unidades que vão ser auditadas pelo tribunal no ano seguinte. Então, geralmente, no mês de novembro, o tribunal aprova uma resolução dizendo, olha, no ano que vem vão ser auditadas essas unidades. Como é que elas foram selecionadas? Por uma matriz de risco e materialidade, que nós temos aqui, que leva em consideração o critério de maior peso é a materialidade, é o volume de recursos que a unidade manejou. Mas tem outros fatores de risco também que são levados em consideração. Então, em novembro, se vocês forem no site do tribunal, novembro, dezembro, vai ter lá uma resolução com um anexo estabelecendo quais são as unidades que vão ser auditadas tanto da administração direta quanto indireta. são somente essas? Não. Porque até para manter a expectativa de controle, porque a gente sabe que o exercício vai continuar correndo e que ninguém pode se sentir à vontade para fazer o que quiser em dezembro, no mês de fevereiro também nós sorteamos mais seis unidades aleatoriamente. Entre aquelas que não foram selecionadas pela matriz, há um sorteio no plenário aleatório onde são escolhidas mais seis unidades para serem auditadas. feita essa seleção, a auditoria ela obedece a um escopo e a uma amostragem. Então, dessas unidades selecionadas não são todos os atos e fatos administrativos em todas as despesas que vão ser auditadas. Então, a gente vai fazer uma amostragem e essa amostragem também no campo ela deve ser feita também sob critério de riscos. E os sorteios aleatórios que eu já falei que são feitos não apenas para as unidades da administração mas também para os convênios. Nós auditamos convênios aqui e a quantidade de convênios que o Estado celebra é muito grande e nós temos também uma matriz para selecionar convênios. Parte dos convênios que o tribunal traz para julgamento da segunda câmara são selecionados pela matriz independente de haver irregularidade ou não. Uma outra parte é sorteada também de forma aleatória porque a tendência é que a matriz não pegue aqueles de menor montante e uma outra parte ela vem ou por decisão do julgamento do tribunal que muitas vezes ao julgar uma conta tem lá a indicação de que alguns convênios estavam irregulares e aí o plenário da casa decide que aqueles convênios devem ser remetidos. Ou então o próprio auditor no momento que ele está em campo ele já percebe que aquele convênio tem características que exigem um exame mais apurado ele já destaca e já oficia os responsáveis para que encaminhe ao tribunal aquele convênio para ser apreciado individualmente. fizemos para a amostragem nós temos programas de auditoria eu acho até importante dizer porque muitas vezes quem está de fora pensa qual é a resolução que estabelece a forma como você vai auditar nós não temos resolução para tudo nós fazemos resolução quando a gente quer levar para o auditado coisas que a gente entende que é importante então convênio nós temos uma resolução para tratar de pressão de conta de convênio é uma forma na verdade de você reunir todas as fontes de critério normas federais estaduais que se relacionam a convênios para que o próprio auditado quando for fazer a prestação de contas ele não deixe de fazer nada mas para aquilo que vai nortear o trabalho do auditor nós não precisamos de resolução então isso é feito através dos programas de auditoria esse programa de auditoria ele fica no nosso sistema de auditoria nós temos um sistema informatizado nosso papel de trabalho são elaborados nesse sistema que é o SGA sistema de gerenciamento da auditoria eu acho que o pessoal do CEDACI depois vai mostrar para vocês e nesse sistema nós temos toda vez que o auditor vai fazer uma auditoria ele diz qual é a área que ele vai auditar aparece lá o programa um programa padrão já sugerindo quais são os procedimentos que ele deve executar e ele claro está livre para adicionar os procedimentos nós temos procurado colocar esses programas de auditoria também no nosso site para quem quiser conhecer qual é que o tribunal vai olhar quando vier examinar licitações quando vier examinar contratos quando vier examinar diárias então nosso programa de auditoria é porque a gente está sempre atualizando mas imagino que hoje estão todos eles os que a gente está utilizando estão todos no site e temos trilhas de auditoria que também o CEDACI deve mostrar o pessoal da LTI vai mostrar para vocês nós temos nós recebemos as bases de dados do estado a base do FIPLAN do SIMPAS do SRH todas as bases de dados do estado de modo geral da SAEB e da CEFAES e outras bases também bases federais da Receita Federal temos o CISOB que é o sistema de óbitos então nós temos uma série de bases e a gente faz cruzamentos automatizados dessas bases para poder não só suprir o trabalho do núcleo de informação estratégica que é aquele núcleo de inteligência como também o próprio trabalho editorial então por exemplo o auditor vai examinar uma licitação uma das primeiras trilhas que ele utiliza no nosso sistema é a verificação de se entre aqueles licitantes não haveria sócio em comum isso não necessariamente isso é irregular mas isso quando você sabe que não vai poder examinar todas as licitações e você pensa dentro desse monte de licitação que eu tenho aqui qual é que eu devo selecionar e você faz esse cruzamento prévio aquelas que tiveram alguns indícios mais indicativos de possibilidade de irregularidade é aquela que você vai selecionar para examinar e as trilhas de auditoria servem para isso os tipos de trabalho auditoria que a gente tem aqui hoje um tribunal nós temos as auditorias de irregularidade as financeiras e as operacionais as auditorias de irregularidade que são as mais comuns é aquela para tentar identificar a eventual violação de nome então as prestações de contas basicamente elas são auditadas sob esse regime de auditoria de irregularidade as auditorias financeiras elas são aquelas auditorias que a gente faz ou em em balanços as unidades da administração indireta as empresas as SIs o tipo de auditoria que é feita é a auditoria financeira mas as auditorias financeiras mais comuns e mais relevantes que nós fazemos hoje aqui no tribunal são as auditorias em contratos de empréstimo então o estado ele tem projetos cofinanciados e esses projetos cofinanciados eles deveriam ser auditados por auditoria independente e aí no caso nosso tribunal foi um dos pioneiros hoje já tem acho que cerca de 10 tribunais de contas estaduais que já estão fazendo isso foi indicado pelo próprio Banco Mundial depois pelo BIRD que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento para ser aquela entidade que faria o papel de auditor independente então quando a gente faz auditoria em contratos de empréstimo a gente está atuando não como auditor público mas como auditor independente então a gente produz informes que são encaminhados para o Banco Mundial para o BIRD para o FIDA para o KFW enfim para as entidades financiadoras internacionais e sempre também seguindo as normas internacionais então tem critérios assim bem diferentes daqueles que a gente costuma utilizar em auditorias de regularidade as auditorias operacionais as auditorias operacionais elas são voltadas para a identificação do do desempenho dos programas governamentais então são auditorias que são mais complexas de se fazer elas demandam muito mais tempo por isso a gente não consegue fazer muitas nós costumamos materializar os resultados dessas auditorias em informes que nós chamamos de sumários executivos alguém aqui já viu algum sumário executivo no tribunal de contas está no site em pdf tem versões impressas também na biblioteca então aquelas auditorias todo ano a gente escolhe três ou quatro auditorias que a gente considera mais importantes daquelas que a gente fez dessas auditorias operacionais e publica esses sumários não só para auxiliar o trabalho de vocês dos judicionados mas também para estimular o controle social para que a sociedade geralmente são projetos que são de interesse de conselhos e de entidades da entidades organizadas da sociedade civil e é importante que eles conheçam o resultado daquelas auditorias e mais do que isso a gente costuma chamá-los também quando a gente vai fazer uma auditoria dessa naquela fase de planejamento que eu falei para vocês que é uma fase mais alongada nós fazemos aqui audiências públicas convidamos essas entidades para que elas participem sugirem o que eles consideram importante que a gente audite depois quando tem também a conclusão do trabalho antes da elaboração do relatório eles são novamente convidados para ver os resultados para que também possam opinar contribuir então é uma forma que a gente tem de fazer com que o tribunal de contas contribua para o aprimoramento da eficiência das ações públicas bom, aí agora os trabalhos mais específicos que muitas vezes são aqueles que acabam tendo o maior destaque não sei se vocês acompanharam na última terça-feira o tribunal de contas julgou o parecer prévio das contas do chefe do poder executivo esse é o trabalho que acaba ganhando o maior destaque na imprensa e é um trabalho realmente muito demorado que toma alguns meses de várias pessoas a gente não consegue fazer da forma que queria porque a gente faz isso primeiro para depois fazer a auditoria nas prestações de contas da secretaria então o ideal é que a gente tivesse feito tudo para depois finalizar as contas do chefe do poder executivo mas não é o que acaba acontecendo temos o acompanhamento da LRF que é uma auditoria que a gente faz quadrimestralmente para verificar o cumprimento dos requisitos da lei complementar 101 de 2000 pelo estado são nessas auditorias que o tribunal aponta se o estado está cumprindo os limites de despesa de pessoal os limites de endividamento os limites de comprometimento de recursos com o PPP temos a emissão da certidão o estado para tomar qualquer financiamento externo ou interno eles precisam de uma certidão onde o tribunal declara acerca do cumprimento dos requisitos da lei responsável da lei fiscal geralmente ela tem validade de 60 dias mas ela tem que ser sempre original então se o estado precisar de mais de um financiamento de 60 dias vai precisar de mais de uma certidão então é comum e geralmente quando chega aqui com certa urgência o estado está precisando de uma certidão e aí o tribunal então pega suas informações e confere tudo que precisa ser atualizado em relação ao quadrimestre mais recente e emite a certidão para que o estado possa apresentar essa certidão naquelas entidades que vão financiar o cálculo do IPM é o cálculo que o tribunal faz anualmente sobre a distribuição da parte do ICMS que vai para os municípios então existe uma norma que estabelece lá quais são esses critérios a CEFAES calcula o valor agregado por cada município e aí o tribunal calcula a participação de cada município então anualmente em dezembro geralmente o tribunal faz o julgamento desse relatório e aí publica qual é a participação que vai ter cada município no ICMS no ano seguinte então isso é encaminhado para o banco que é o banco que faz a arrecadação e o estado nem vê esse dinheiro o banco ele já separa ali da arrecadação qual é a parcela de cada município e já deposita na conta de cada município os projetos cofinanciados eu já falei aqui que são trabalhos também que que tem até um certo critério de prazo muito rigoroso se a gente perder esse prazo a gente compromete o próprio indicativo que o cofinanciador usa para definir as taxas de juros então não atrasar os relatórios auditoriais é um dos critérios para que as taxas de juros não aumentem atos de pessoal então todos os atos de admissão de aposentação de reserva todos os atos de pessoal do estado passam pelo crivo do tribunal de contas bom achei importante até comecei a falar aqui quando eu falei da resolução 140 de mostrar como é que é o ciclo do tribunal a parte auditorial e a parte de julgamento nós temos como eu falei aqui sete coordenadores de controle externo 28 gerências que instruem os processos e esse processo depois ele segue o caminho dele até ser julgado pelo plenário então a primeira coisa é aquilo que eu já expliquei aqui nós temos uma programação nos planos estratégicos táticos e operacional e aí depois vai para a auditoria que eu também já mostrei quais são as fases aqui os auditores vão a campo faz as auditorias e aí depois da execução e antes da emissão do relatório é importante destacar que os gestores e os judicionados precisam ser cientificados dos achados de auditoria e eles têm a oportunidade de encaminhar suas manifestações que a auditoria vai considerar então assim se tiver qualquer esclarecimento prestado pelo gestor o auditor vai colocar no relatório ele pode até não acatar e aí ele vai comentar vai ser também obrigado a comentar porque ele não acatou aquele argumento mas ele tem que levar o argumento muitas vezes é comum que o judicionado não responda a cientificação mas eu reputo isso de extrema importância então depois de cientificado é feito o relatório e aí vai para a fase de julgamento e apreciação conforme o tipo de processo vai ser feito pelas câmaras ou pelo tribunal pleno e depois temos o monitoramento do cumprimento das decisões então aquelas decisões que o tribunal adotou vão ser acompanhadas pela auditoria para ver se depois a administração adotou as medidas para sanar aqueles problemas que foram apontados nos relatórios bom, daí separei agora já falamos bastante sobre a parte da auditoria alguém tem alguma dúvida sobre como é que o tribunal faz suas auditorias então pronto vamos tentar ver um pouquinho da parte de julgamento então os processos eles são autuados quando são prestações de contas elas são autuadas assim que chegam ao tribunal de contas e aquelas que são as auditorias operacionais que são inspeções cujo início acontece dentro da auditoria elas são autuadas depois que o relatório já está pronto então a equipe auditorial depois que conclui o relatório aí ele encaminha para o protocolo para autuar no caso das prestações de contas que vocês elaboram ela é autuada assim que chega aqui como eu falei nós temos já a pré-indicação daqueles processos que vão ser efetivamente julgados e aqueles outros que não foram selecionados pela matriz ou que não foram sorteados eles também são autuados eles passam somente por um exame da formalização do processo ver se todos aqueles elementos que estão previstos na resolução 140 de 2018 que é atual se foram atendidos e uma vez sendo atendidos o que é que ocorre é publicado o relatório de gestão no site do tribunal e é informado lá que o gestor cumpriu o dever de prestar contas aqueles outros que vão ser submetidos ao julgamento do tribunal eles só vão ter essa declaração quando o julgamento tiver sido concluído as auditorias tempestivas que são aquelas auditorias operacionais que eu falei também as auditorias financeiras aquelas auditorias que são feitas geralmente com a permissão de você examinar o próprio exercício as prestações de contas elas se restringem àquele exercício da prestação de contas então hoje nós estamos examinando aqui em 2019 já estamos terminando as auditorias das prestações de contas do exercício de 2018 as tempestivas não quando a gente vai fazer uma auditoria operacional a gente não se restringe somente a um exercício a gente pode dependendo dos procedimentos absorver exercícios anteriores como também examinar atos administrativos do próprio exercício que você está auditando então uma vez autuado o processo a primeira coisa que ocorre é o sorteio da turma relatora todo processo tem um relator e um revisor e aí o processo segue então para a instrução nos gabinetes dos conselheiros a partir daí o que é que os gabinetes fazem notificam ainda que o juricionado tenha respondido a certificação para a auditoria ele vai ser notificado mais uma vez então é até para reiterar quanto mais oportunidade tiver para apresentar defesa melhor então já vi o juricionado dizer assim eu prefiro esperar a notificação ele está perdendo na verdade uma oportunidade porque o fato dele ter respondido a certificação não impede que ele seja notificado novamente a notificação é obrigatória todo gestor vai ser notificado do conteúdo do processo e se em algum momento depois a auditoria ou qualquer outro órgão de instrução acrescentar algum fato novo que não tenha sido tratado antes novamente é notificado os requisitos da ampla defesa e do contraditório são plenamente observados se é Lilton tem pergunta? Bom dia eu gostaria de saber o prazo que a gente conta é da data que sai no diário do TCE ou a data que se recebe a correspondência do tribunal de contas sendo notificado o prazo da notificação é o prazo da publicação geralmente então quando sai 60 dias da notificação se for publicado no diário oficial é a partir da data da publicação naquelas hipóteses em que a notificação é encaminhada diretamente sem publicação é a partir do momento do recebimento tanto é que ela é feita com a R então é a data que você recebeu daí começa a contar o prazo da R então depois das notificações quando chegam as respostas aí acontecem as fases das diligências então se o gabinete entendeu que o gestor apresentou argumentos que não tenham sido apresentados no relatório que não constam de alguma forma ou apresentou algum documento novo aí o que acontece é que ele desce aquele processo de diligência para a coordenadoria novamente para que ela se manifeste sobre aqueles fatos e documentos novos que foram apresentados ele pode fazer depois disso ele encaminha para o Ministério Público de Contas para que dê também o seu parecer aí já essa fase de notificação de diligência e encaminhamento ao MPC é sempre obrigatório aí entra agora a tese e a representação da PGE aí vai um pouco a critério do relator nem todos os relatores encaminham o processo para a tese ou para a representação da PGE aqui no tribunal alguns só encaminham para a tese quando acham que o tema é mais polêmico mais controverso e quer ouvir uma outra opinião mas é essa fase tanto da PGE quanto da tese fica muito a critério do relator então o relator depois de todas essas fases ele faz o relatório e encaminha para o revisor para que o revisor diga se quer acrescentar alguma coisa nesse momento ainda não tem o voto somente o relatório onde ele trate todas as informações que foram coletadas da instrução depois do revisor volta para o relator e aí sim o relator emite seu voto e leva a plenário para julgamento certo? alguma dúvida sobre esse ciclo aí? mas é importante tratar aqui um pouquinho sobre as medidas cautelares ela é relativamente recente aqui no tribunal começou em 2015 ela tem o propósito de sustação em caráter cautelar de atos procedimentos administrativos inclusive licitatórios além de outras medidas cautelares então no caso de ameaça de gravidão de difícil e certa reparação ou para garantir eficácia de decisão do tribunal o tribunal a pedido da auditoria ou do relator ele pode sustar ato administrativo cautelarmente até que seja até que ocorra o julgamento definitivo da questão ainda sobre as medidas cautelares ela tem o propósito de proteger o erário e o patrimônio público depende para a sua concessão da relevância dos fundamentos que esteja demonstrada ameaça de grave dano de difícil e certa reparação ou seja se você continuar executando o contrato não adianta porque você não vai ter mais como reparar o dano lá na frente e para assegurar a minimização do risco da ineficácia da ação do controle ou seja quando o tribunal se demorar para julgar aquela questão já não servir mais para nada o resultado do julgamento é o caso típico de se antecipar uma decisão cautelar quem tem legitimidade para requerer as cautelares o órgão técnico responsável pela auditoria aqui no caso as coordenadoras de controle externo os licitantes são interessados e aí os tribunais hoje têm tido um certo cuidado com isso porque o tribunal também de conta não pode se prestar a defesa de interesse meramente privado então precisa que o interesse que esteja sendo movimentado ali seja um interesse público efetivamente e qualquer cidadão partido político associação sindicato por meio de denúncias com provas então isso aí pode ser já também a concessão de uma cautelar os resultados do julgamento tribunal o tribunal quando julga uma prestação de contas ou qualquer processo ele pode aprovar parecer limpo uma aprovação pura e simples pode aprovar com recomendações ressalvas ou determinações muitas vezes essas determinações consistem na apresentação de um plano de ação que eu vou falar em seguida também foi outra coisa que o autor-geral do estado pediu que eu conversasse sempre nesses eventos pode também ser já uma aprovação com multa a decisão tribunal como pode ser também pela desaprovação que também pode ser com ou sem o débito a decisão pela devolução daquele dano efetivamente causado ou multa e também pode ser pelo arquivamento sem baixa de responsabilidade naquelas situações em que caso fortuito ou força maior impede o segmento do feito por exemplo houve um incêndio e os processos foram queimados o tribunal não tem como examinar o que acontece nesses casos o tribunal dá baixa da arquiva sem baixa de responsabilidade e se dentro de cinco anos alguma denúncia algum fato trazer elementos para o julgamento daqueles processos aí o tribunal pode reabrir se for o caso esse é o plano de ação todos conhecem o plano de ação? o pessoal aqui é muito calado bom ultimamente o tribunal tem decidido pela apresentação de planos de ação pelos jurisdicionados esse plano de ação ele está no é um modelo padrão ainda hoje a gente encontra planos de ação cada um fazendo conforme seu critério pessoal mas não é para ser assim tem que seguir o padrão tribunal nós em breve vamos desenvolver um sisteminha para que ele seja preenchido online até para que a gente possa ter uma base de dados dessas ações mas hoje ainda é de forma manuscrita nosso presidente Judas Primeiro acaba de ir para aqui as decisões do tribunal ultimamente principalmente quando são fatos mais complexos que não podem ser regularizadas de maneira imediata que você precisa demandar um tempo é dada a oportunidade ao gestor de fazer um plano de ação onde ele mesmo oferece as sugestões das ações que ele vai adotar para corrigir aqueles fatos e também o prazo que ele entende que precisa para isso esse plano de ação eles quando chegam ao tribunal eles predominantemente são avaliados pela auditoria porque a auditoria vai dizer se aquelas ações efetivamente terão a possibilidade de sanear os fatos apontados no relatório alguém tem dúvida sobre o plano de ação? muito bem quais são as sanções que o tribunal costuma imputar aos judicionados? a imputação de débito como eu já falei aqui é aquele dano causado e quando você indica responsabilização o responsável pode ficar sujeito a ressarcimento daqueles recursos a multa pecuniária que é em torno de 10 mil e poucos reais a multa máxima mas ela geralmente tem uma gradação em função da natureza do fato a ineligibilidade anualmente o tribunal encaminha a lista dos gestores condenados para o TRE que aí decide sobre a ineligibilidade ou não é passível de recursos no TRE isso em anos de eleição é bastante importante eles ficam um pouco mais empolvorosas porque às vezes é candidato e está na lista isso é importante até para dar o tempo para que a pessoa se corrija então o presidente está informando aqui que não é mais anual era no mês de agosto se não me engano mas agora é mensalmente já tem um convênio com o TRE essa lista é atualizada a cada mês a inabilitação para exercício de cargo ou função é também uma penalidade que o tribunal pode atribuir apesar de que eu tenho 22 anos aqui nunca vi nenhuma penalidade desse tipo mas está no nosso regimento e as demais elas carecem de representação ao Ministério Público Estadual que é suspensão de direitos políticos afastamento perda de função pública inabilitação para exercício de cargo demissão arresto e indisponibilidade de bens alguns tribunais já usam cautelar para a questão da indisponibilidade de bens não é o caso nosso ainda quais são os recursos que o gestor pode manejar em relação a decisão do tribunal a revisão apelação que é para a reforma da decisão os judicionados tem um prazo de 90 dias a revisão é para a reforma de decisão do plenário e a apelação é para a reforma de decisão das câmaras as duas câmaras que nós temos aqui que eu já falei para vocês tem os embargos de declaração que é para correção de omissão obscuridade e contradição ela tem um prazo de 30 dias e ela suspende a contagem do prazo da revisão apelação e todas essas tem efeito suspensivo ou seja uma vez interposto o recurso de revisão apelação ou de embargo de declaração suspende a fluência dos prazos e a rescisão de julgado que não tem efeito suspensivo ela é de dois anos quando surgir algum documento novo que possa modificar ou que você apurar que o documento que tenha sido utilizado para poder ter sido feito aquele julgamento anterior ele era falso ou ele estava quando tinha erros ou surgiu algum documento novo que não foi considerado à época isso pode ser já a rescisão do julgado que tem um prazo também de dois anos e a reclamação que é um recurso muito manejado pelos aposentados pelos pensionistas que é aquele recurso onde o cidadão já aposentado ele tem a oportunidade de reclamar o fato de que a decisão que o tribunal deu em relação ao benefício dele não está sendo cumprida então é um recurso que geralmente é manejado por essas pessoas estamos já terminando acho que eu usei pedir porque eu tinha uma apresentação mais longa e aí eu acabei cortando porque eu fiquei com medo de não dar prazo as notificações e a execução das decisões do tribunal o que é que é importante isso tem acontecido com muita frequência toda decisão do tribunal ela seja uma notificação para o judicionado essa notificação muitas vezes é para oportunizar a defesa mas ela também muitas vezes é a notificação do resultado final do julgamento já teve a defesa não tem mais e isso tem confundido um pouco o judicionado eles estão sendo notificados da decisão e aí resolve apresentar uma nova defesa e é perda de tempo porque não tem mais utilidade o processo já foi arquivado só potencialmente dos recursos então não adianta mais trazer como resposta a notificação porque também não vai ser aproveitado como recurso então é uma coisa que vocês precisam ficar atentos e depois vem a execução das decisões do tribunal quando ela é de débito ou multa o tribunal tem convênio com o cartório de protestos pode ser protestado tem o nome na Serasa no SPC e a PGE também pode mover a devidação de execução para ressarcimento dos recursos do horário e é isso aí muito obrigado a todos eu esperava falei já de cautelar falei das cautelares o pessoal aqui não quis fazer muita pergunta por isso da última vez a gente passou do horário mas o pessoal da educação é mais tímido mas é isso vou passar para o presidente aqui ele já falou já falou agradecer mais uma vez a presença dos servidores da Secretaria de Educação cumprimentar aqui o doutor César Lisboa em nome dele é toda a equipe da Secretaria de Educação em verdade essa apresentação que nos tinha sido proposta pela Secretaria pelo secretário Jerônimo foi no sentido de permitir um pouco mais o conhecimento acerca da estrutura do tribunal as suas funções as suas competências isso ocorreu muito claramente a partir do ano passado esse é um projeto relativamente novo aqui no tribunal quando nós percebemos diante das nossas comunicações e interfaces com a própria administração havia alguns segmentos que tem um nível de aproximação mais rotineira com a casa doutor César no sentido de uma certa dificuldade do conhecimento da estrutura do tribunal então nós projetamos esse projeto conhecendo o TCE seria um um dia de apresentação onde a auditoria paria a apresentação de como é feito o nosso trabalho o Ministério Público de Contas também deverá ter oportunidade ainda hoje de o Desplanar a sua atuação nós temos aqui o Ministério Público de Contas específico do Tribunal de Contas fruto de concurso público onde tem necessariamente eles precisam opinar os processos na casa necessariamente passam pelo trabalho auditorial que apresenta o seu opinativo e necessariamente também pelo Ministério Público de Contas a depender do relator e da sua conveniência e da fruto de uma adição plenarial podem ser requisitadas outras diligências e aí nós temos órgãos técnicos da casa assessoria técnica jurídica e também por vezes quando assim é demandada a própria procuradoria geral do estado que tem um núcleo de atuação aqui também dentro do tribunal por vezes também ela manuseia o processo com emissão também de pareceres o processo aí ao final desse conjunto com os achados após ofertar como já colocou o Zé Mundo o contraditório e a defesa eles vão a plenário e são definidos nós temos aqui duas instâncias de julgamento são as câmaras e o plenário já colocou isso Zé que tem as câmaras atuam nos processos relacionados muito mais próximo de vocês a questão dos processos de aposentadoria e de pensão o tribunal desenvolve um trabalho principalmente na Secretaria de Educação dado o volume que tem-se naquela secretaria de importância muito grande um dos trabalhos relevantes da atuação do tribunal é o chamado o crivo de legalidade para a chamada compensação previdenciária chegou a abordar isso Zé Mundo aqui da compensação que é um valor expressivo todo aquele servidor que está no Estado Zé hoje ele avança através do concurso público por vezes ele teve uma vida anterior dedicada à iniciativa privada então ele contribui para o regime geral quando ele no seu caso por exemplo ao se aposentar mantidas efetivamente as condições que ninguém sabe que ninguém sabe como ficaremos aí na frente mas o fato mantida os quadros atuais o servidor se aposenta pelo Estado quem vai bancar a aposentadoria é o Estado mas ele teve um tempo de contribuição para o regime geral para o INSS e aqui o tribunal e a previdência o ministério só reconhece para fazer essa devolução para os cofres estaduais desse tempo de contribuição após o crivo do tribunal só para ter uma ideia no ano de 2017 essa compensação permitiu ou vai permitir porque eu vi até recentemente o governador pleiteando junto ao ministério da previdência esse reembolso foram mais de 300 milhões de reais então são valores expressivos que adentram aí numa situação fiscal de certa maneira difícil para o país e também a Bahia nesse contexto então é um trabalho que o INSS só reconhece só valida e só faz esse trabalho de reconstituição a partir dessa manifestação do tribunal que são feitas através das câmaras e também julgamento de convênios muitas vezes o estado celebra convênios com prefeituras ou com organizações sociais esses recursos através de convênios eles são prestados contas ao tribunal no primeiro momento no ambiente das câmaras das câmaras pode vir tem recurso e aí vai para o plenário onde tem a função recursal e também de vinculação original por exemplo processo de prestação de contas de ordenador de despesas de secretário dos diretores todos esses vão para o plenário e também cabe recurso dessa atuação então foi um trabalho que a gente teve essa ideia de apresentar começamos pela PGE se não me engano foi isso através da escola de contas que tem essa interface essa questão do cartório que o José Raimundo colocou aí qualquer decisão do tribunal que impute débito ou multa se não houver o pagamento voluntário do judicionado até o ano passado necessariamente a gente tentava cobrança extrajudicial para o encaminhamento para a Procurador Geral do Estado já que a própria Constituição reservou a PGE a cobrança judicial mas nós fizemos um esforço e a própria PGE também em algum momento tentou de fazer a cobrança extrajudicial para tentar facilitar o retorno desses recursos no sentido de dar eficiência à adição final do tribunal às vezes tem imputação de débito quando é imputação de débito esse recurso necessariamente volta para os cofres do Estado do Estado qualquer imputação de débito é da natureza aplicação de multa sancionatória que são aquelas que o regramento nos apresenta aí você tem um fundo específico do tribunal o FUNTEC 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 que é que faz essa coisa e nós no ano passado formamos um convênio também com o Instituto de Cartórios e aí para o próprio tribunal está fazendo essa cobrança judicial extrajudicial no sentido de dar mais celeridade imprimir mais eficiência à decisão do tribunal aquela que a gente não obtiver na esfera extrajudicial o retorno a gente necessariamente encaminha esses títulos são de natureza executória para a PGE fazer a cobrança judicial desses recursos então e é quando se finaliza efetivamente a adição do tribunal por vezes que infelizmente não é o que queremos a ideia nossa sempre é e por isso também tem essa ideia aqui no sentido do trabalho pedagógico orientador as consultas que são feitas às vezes o Zé tratou disso também das consultas às vezes você tem mecanismos do próprio judicionado e aí nós temos na própria legislação nossa quem é que pode quem tem competência para postular geralmente são secretários de estado o próprio governador prefeitos municipais que postulam consultas que tem caráter normativo em relação à sua leitura só um dado mais recente só para situar isso aconteceu recentemente por exemplo no ambiente da secretária da educação foram consultas que foram feitas pelo secretário anterior Walter Pinheiro secretário de administração e o reitor da UES da UESF UESF de Feira de Santana acerca da possibilidade por exemplo de chamar no período eleitoral os aprovados em concurso público para professores e havia uma preocupação porque há uma vedação de cunho eleitoral que naquele último período da possibilidade e também da questão da LRF se poderia então houve uma formatação de consulta ao tribunal o tribunal entendeu que naqueles casos específicos em relação à educação desde que o concurso tenha sido que o concurso não nasce de um dia para o outro ele tem um planejamento é edital então nós percebemos que havia toda uma perspectiva de planejamento e foi a partir dessa consulta que veio até porque o próprio secretário e o governador estavam preocupados de incorrer inclusive num problema de natureza eleitoral fazendo a admissão e efetivação desses professores então isso é feito também ao tribunal e que vira caráter normativo a partir de uma consulta que embora seja formatada por um determinado gestor ele acaba tendo também reflexo na própria administração estadual como um todo então é essa a ideia agradecendo mais uma vez a presença da secretaria o compromisso e o tribunal se coloca sempre ao lado ao lado nós temos sempre aqui a preocupação de estar sempre colaborando porque os erros e os gestores por vezes estão na ponta às vezes no dilema constante de decisões que nem sempre se amparam e quem faz direito sabe em princípio da legalidade mas os contornos diários os problemas constantes impõem às vezes os gestores determinadas situações que por regra amanhã acabam sendo até de certa forma responsabilidade nós mudamos a confecção também há dois anos há três anos atrás em relação a prestação de contas do tribunal havia uma e isso também acalmou um pouco porque a estrutura do tribunal há três anos atrás havia de uma certa forma por força da própria legislação havia uma certa blindagem na figura do secretário como secretário vida e regra ele não é o ordenador de despesa ele às vezes transfere essa responsabilidade para o diretor geral diretor financeiro o tribunal por vezes fazia a sua prestação de contas em cima de relatório de atividades e quem efetivamente poderia assumir o ONU eram os diretores seus subordinados que estavam ali geralmente na confecção e na realização da despesa a partir da resolução 192 nós fizemos uma reestruturação no sentido de fazer avaliação no seu conjunto por vezes para ver se há de fato em algum momento a responsabilização também do secretário porque sabe e como é de comum muitas vezes ele impõe uma determinação e o ordenador por vezes é na frente tendo algum tipo de equívoco ele teria que assumir sozinho essa responsabilidade então nós fizemos esse arranjo possibilitando aí a avaliação no seu conjunto da unidade fazendo toda a auditoria com seus anexos envolvendo toda a estrutura e não mais individualizado porque até então havia duas prestações de contas a do secretário que era a depender do relator era vista como relatório de atividades tão somente vendo o atingimento ou não das políticas públicas e era relatório suficiente ou não e a prestação de contas em si com as suas implicações aí muitas já aqui narradas pelo nosso superintendente recaiu tão somente sobre os gestores das unidades financeiras basicamente então isso foi reformulado para que possa ter uma visão mais ampliada e contextual dos fatos ali tratados a gente também mudou a perspectiva da avaliação em relação até dois anos atrás também todas as contas que eram adentradas ao tribunal viravam processos de prestação de contas hoje dado a auditoria moderna o entendimento é de que você não tem condições de auditar o orçamento do estado por exemplo em torno de 45 bilhões de reais então todo gestor toda unidade necessariamente ele presta contas ao tribunal mas nem toda prestação de contas vai virar processo de prestação de contas só a auditoria de forma independente no final de cada exercício ela faz uma matriz de risco que vai obrigado que vai avaliar quais unidades necessariamente serão convertidas em processo de prestação de contas para nossa alegria ou para nossa tristeza a secretaria de educação todo ano vai virar processo de prestação de contas aí não é nem pelo risco é pela materialidade dado o volume financeiro e orçamentário que permeia a atuação da secretaria de educação como secretaria de saúde polícia militar tribunal de justiça tribunal assembleia legislativa ministério público todos esses necessariamente são convertidos em processo de prestação de contas as outras embora prestem contas e ficam durante o crivo do tribunal durante 5 anos nós ainda fazemos no início de cada ano um sorteio é e é feito de forma aleatória no plenário a exceção pública com a participação do ministério público que faz lá o sorteio de mais quantas unidades armadas 6 unidades eu estou repetindo tudo que você já disse então pronto vamos terminar já está assim estou de modo sim 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 pela materialidade é em volume é em volume não não é não por vezes entra nas duas entra como risco e entra como como um critério de materialidade perfeito eu falei isso para não parecer até para tranquilizar mas provavelmente pela materialidade já vai entrar mesmo e pode entrar pelos dois critérios que a auditoria seleciona enfim César e a todos os dois agradecendo aí essa participação o tribunal quer estar ao lado do estado aperfeiçoando não é fácil a gente sabe da realidade que se impõe aos gestores vocês que estão na ponta o controle interno é importante também o fortalecimento do controle interno no âmbito da administração em que pese os esforços mais recentes isso inclusive foi ponto das contas de governo em relação a criação da CGE da Ansiga CGE eu digo isso e sempre faço questão é um ponto que eu inclusive quando aqui cheguei não ressalvei em relação até porque entendo que o que coube ao estado foi feito de certa forma em relação ao encaminhamento já está na assembleia cabe à assembleia agora a estruturação de forma sistêmica funcional independente da CGE o tribunal reconhece os esforços em relação à administração onde criou as coordenadorias de controle as controladorias de controle interno há ainda apontamentos importantes a serem feitos o ideal é que fossem servidores do quadro efetivos que isso de certa forma impõe mais isenção mais imparcialidade independência sobretudo nos informes do seu gestor o controle externo trabalha para e passo com o controle interno claro que cada um na sua esfera de competência vocês no âmbito com a discricionalidade da atuação mas são situações que se comunicam até porque o interesse sempre é e é essa que nos move é do aprimoramento do aperfeiçoamento da administração pública equívocos irregularidades pontos auditoriais sempre iam desistir e o tribunal tem sempre esse cuidado de permitir talvez antecipação do problema quando se fala que imputação de débito os estudos mais recentes do tribunal de contas da união não é o melhor cenário para a administração pública até porque praticamente menos de 5% das imputações de débito isso é dado do TCU de toda a estrutura do controle do Brasil de fato retornam à administração pública de forma espontânea e tem que entrar com o processo geralmente com o tempo alongado e é por isso que o controle também interno se faz muito importante na antecipação do risco na mitigação dos problemas para facilitar inclusive a atuação e evitar que amanhã ou depois um gestor que por vezes já saiu da administração tem sua vida 3, 4 anos depois tem que estar se socorrendo de informações apresentando defesa e passando de certa forma por dissabores que inevitavelmente podem ocorrer a qualquer um na atividade de gestão que hoje se impõe a qualquer administrador mas é essa a nossa compreensão mais uma vez parabenizando a Secretaria de Educação por esse estímulo por trazer a casa essa aproximação eu acho que isso tudo tende a fortalecer e contribuir numa missão dura áspera que é a questão da educação é um desafio muito grande pelo Estado da Bahia eu não tenho dúvida que o esforço o desejo o compromisso de vocês podem contribuir para a elevação e na qualidade do serviço prestado à população do Estado da Bahia muito obrigado e bom dia a todos e nós temos ainda o dia todo de apresentação César quer? já só para agradecer mesmo ao TCE eu já tinha feito isso aqui antes tinha até falado que a nossa preocupação maior é como a gente pode aprimorar esse trabalho que a gente está fazendo para dar mais transparência sobretudo para ver se a gente consegue dar algum salto na educação porque a educação é uma ferramenta importante para a gente transformar o país tanto no sentido da distribuição de renda do Brasil que é extremamente desequilibrada e temos falado disso então só aproveitar para agradecer do ponto de vista nosso que nós estamos com aquilo que muitas vezes se chama a maior presença de pessoas aqui daquilo que se chama de área meio que a gente acha que não dá para ficar chamando mais assim porque no fundo sem esse essas pessoas que estão aqui as suas funções na verdade são primordiais para que a educação aconteça na ponta ou seja assim elas não dão para acontecer então elas são partes do processo educacional digamos assim e aí a gente acha bastante importante que a gente possa manter mais essa relação mais estreita em função dessa nossa ideia de que é possível fazer um Estado que atue mais com a população que melhore realmente as condições de vida da população que afinal de contas é o nosso objetivo mas obrigado mesmo ao TCE por esse trabalho aqui com a gente bom dia gente vou convidar o doutor Danilo que é o procurador do Ministério Público de Contas para dar continuidade da apresentação bom dia a todos bom dia a todas é uma grande satisfação participar mais uma vez desse projeto conhecendo o TCE e aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao Tribunal na pessoa do Presidente Judásio e também a Escola de Contas pelo convite que foi feito para mais uma vez falarmos um pouco sobre o Ministério Público de Contas no âmbito desse projeto do Tribunal diferentemente do Tribunal de Contas que é uma instituição centenária que passou por um longo processo de consolidação institucional o Ministério Público de Contas é uma instituição jovem tem apenas oito anos de existência aqui no Estado da Bahia e é natural e compreensível que exista um certo grau de incompreensão em relação ao perfil institucional e ao regime jurídico aplicável a essa instituição e eventos dessa natureza espaços como esse são uma excelente oportunidade para que nós possamos divulgar um pouco o Ministério do Clube de Contas e com isso conseguir gradualmente eliminar esse estado de incompreensão esse estado de desconhecimento em relação a essa instituição durante a exposição podem ficar à vontade se tiverem qualquer dúvida para interromper formular a indagação eu tentarei na medida do possível respondê-las embora o Ministério Público de Contas do Estado ele tem apenas oito anos de existência institucional no âmbito nacional o Ministério Público de Contas é uma instituição secular a sua origem remonta ao decreto 1166 de 1892 editado logo após a nossa primeira constituição republicana e que estruturou o funcionamento do Tribunal de Contas da União esse decreto é considerado a primeira lei orgânica do TCU então vejam que desde o surgimento do Tribunal de Contas no país com a criação do Tribunal de Contas da União já havia a previsão de um representante do Ministério Público exercendo as atribuições ministeriais nos processos de controle externo de competência do Tribunal apesar disso somente quase um século depois é que o Ministério Público de Contas foi alçado a condição de órgão de extração constitucional só com a Constituição de 1888 é que houve a constitucionalização do Ministério Público de Contas que encontra atualmente previsão no artigo 130 da Constituição Federal que diz que aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta sessão ou seja da sessão da Constituição referente ao Ministério Público Brasileiro pertinentes a direitos vedações e forma de investidura assim que a Constituição foi promulgada surgiu uma dúvida interpretativa em relação a esse dispositivo existiam duas correntes doutrinárias em relação ao sentido e alcance a ser atribuído ao artigo 130 da Constituição tinha uma primeira corrente que sustentava que esse dispositivo de fato albergava a existência de um Ministério Público de Contas enquanto o ramo próprio especializado do Ministério Público Brasileiro e distinto daqueles ramos já existentes do Ministério Público Judicial de outro lado havia outra corrente que defendia que na verdade a atuação perante os Tribunais de Contas deveria ser feita por um dos ramos já existentes do Ministério Público Brasileiro e que não existiria portanto esse Ministério Público de Contas então quem atuaria para essa corrente perante o TCU seriam membros do Ministério Público Federal e perante os Tribunais de Contas Estaduais e os Tribunais de Contas dos Municípios seriam membros do Ministério Público Estadual essa questão ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal na Adin 789 proposta pela Procuradoria Geral da República e nessa Adin que é julgada em 1994 o Supremo assentou o entendimento de que o Ministério Público de Contas também cunhado de Ministério Público Especial é um órgão com fisionomia institucional própria que não se confunde com o Ministério Público comum ou judicial e que cabe a ele Ministério Público de Contas a exclusividade da legitimidade para oficiar perante os Tribunais de Contas ou seja só quem tem atribuição para atuar perante os Tribunais de Contas exercendo as atribuições ministeriais é esse Ministério Público próprio especializado denominado Ministério Público de Contas e nesse julgamento o Supremo também firmou mais duas premissas que até hoje informam o regime jurídico do Ministério Público de Contas a primeira foi de que os membros do Ministério Público de Contas eles estão submetidos ao mesmo estatuto jurídico ao mesmo regime jurídico aplicável aos membros do Ministério Público judicial no que diz respeito a direitos prerrogativas vedações forma de vestidura nos cargos então o estatuto jurídico funcional sob a perspectiva individual dos membros é o mesmo aplicável ao Ministério Público comum ou judicial mas em relação às prerrogativas institucionais notadamente autonomia administrativa orçamentária e financeira o Supremo nessa adia firmou o entendimento de que o Ministério Público de Contas não dispõe dessas autonomias e que portanto a instituição estaria inserida na intimidade estrutural do Tribunal de Contas então organicamente o Ministério Público de Contas nesse precedente do Supremo de acordo com esse entendimento firmado pelo Supremo estaria ligado ao Tribunal de Contas perante o qual atua esse precedente tem uma importância histórica imensa para o Ministério Público de Contas porque foi o precedente do Supremo que afirmou a existência institucional do Ministério Público de Contas enquanto ramo próprio especializado do Ministério Público brasileiro após essa adia em 789 vieram vários precedentes do Supremo reconhecendo a inconstitucionalidade de leis estaduais que atribuíam a membros do Ministério Público do Estado atribuição para oficiar perante o Tribunal de Contas então em vários estados inclusive aqui na Bahia existiam dispositivos legais na lei orgânica do Ministério Público estadual que autorizavam procuradores de justiça a oficiarem perante o Tribunal de Contas então o Supremo mantendo coerência com o precedente anteriormente firmado passou a declarar reiteradamente a inconstitucionalidade desses dispositivos reafirmando o entendimento de que somente o Ministério Público de Contas detém legitimidade constitucional para exercer atribuições ministeriais perante o Tribunal de Contas em 2007 o CNJ objetivando dar cumprimento a essa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal editou uma resolução resolução 22 de 2007 determinando que os membros do Ministério Público Judicial Ministério Público estadual que ainda oficiavam perante o Tribunal de Contas retornassem a função de origem e o CNJ o CNMP fixou prazos diferenciados de acordo com o estágio de implementação do Ministério Público de Contas nesses estados que existiam três situações existiam estados em 2007 que ainda não tinham MPC sequer criado por lei existiam estados onde havia MPC criado por lei mas sem provimento de cargos que era a realidade aqui do Estado da Bahia em 2007 e existiam estados onde havia MPC com cargos providos e ainda assim existiam membros do Ministério Público estadual que exerciam essa atribuição perante o Tribunal de Contas então essa resolução do CNMP ela acabou impulsionando agilizando o processo de criação e de implementação dos Ministérios Públicos de Contas nos diversos estados de modo que hoje o Ministério Público de Contas é uma realidade institucional inquestionável está presente em todas as unidades federativas perante todos os Tribunais de Contas há um Ministério Público de Contas oficiano à exceção atualmente apenas do Tribunal de Contas do município de São Paulo a questão inclusive está judicializada mas é o único tribunal hoje que não possui membro do Ministério Público exercendo atribuição ministerial perante a Corte de Contas aqui nós temos um quadro um resumo da evolução histórica da instituição o surgimento pelo decreto 1166 de 1892 como nós pontuamos que é a primeira lei orgânica do TCU passando pelo processo de constitucionalização da instituição depois a afirmação da existência institucional na DIN 789 pelo Supremo na sequência em virtude de várias decisões do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a inconstitucionalidade da atuação de membros do Ministério Público Estadual perante os Tribunais de Contas e da resolução 22 do CNMP houve um processo aceleração do processo de implementação dos estados até que a instituição passou a se qualificar como um órgão difundido e presente em todas as unidades federativas uma realidade institucional inquestionável e atualmente nós vivemos esse último estágio aqui que é o da conquista gradual de autonomia atualmente dois Ministérios Públicos de Contas foram impugnadas por meio de ADIM perante o Supremo Tribunal Federal essas duas ADIMs estão pendentes de julgamento e nelas nós esperamos que o Supremo evolua o seu entendimento para alterar uma das premissas firmadas na DIN 789 de que o Ministério Público de Contas não dispõe das mesmas garantias institucionais do Ministério Público Comum e que portanto estaria inserida na intimidade estrutural do Tribunal a expectativa nossa de que nessas duas ADIMs haja uma superação desse entendimento e o Supremo evolua para reconhecer que o Ministério Público de Contas assim como os demais ramos do Ministério Público Brasileiro dispõe dessa autonomia institucional e há também em paralelo uma PEC tramitando no Congresso Nacional a PEC 329 de 2013 que busca reformular o sistema de controle externo como um todo e nela também há a previsão de um dispositivo atribuindo expressamente essa autonomia ao Ministério Público de Contas então essa aqui é a linha evolutiva da instituição de uma forma bastante resumida aqui no Estado da Bahia em mais dois estados da federação Pará e Goiás mais precisamente nós temos essa particularidade de ter dois Ministérios Públicos de Contas nós temos o Ministério Público de Contas do Estado que atua perante o TCE e que exerce o controle externo da gestão pública estadual e nós temos o Ministério Público de Contas dos municípios que atua perante o TCM e exerce o controle externo da gestão pública de todos os municípios que integram o nosso Estado essa dualidade ela decorre da ausência de autonomia administrativa orçamentária e financeira do órgão como o Supremo pontuou na Ardia 789 o Ministério Público de Contas estaria administrativamente vinculado ao Tribunal de Contas associado à existência de dois Tribunais de Contas então houve a opção política aqui no nosso Estado de cindir os Tribunais de Contas de citer dois Tribunais de Contas autônomos cada qual dotado de autonomia administrativa orçamentária e financeira para exercer o controle da gestão pública dos recursos estaduais e municipais então como existem dois Tribunais de Contas autônomos e os Ministérios Públicos de Contas estão administrativamente vinculados a esses Tribunais naturalmente também e por consequência existem dois Ministérios Públicos de Contas que guardam autonomia entre si cada qual possui a sua estrutura própria de procuradoria geral quadro de procuradores pessoal de apoio e etc como eu destaquei anteriormente o Ministério Público de Contas do Estado ele foi criado normativamente em 2006 pela lei 10.547 de 2006 mas a implantação do órgão somente ocorreu de fato em fevereiro de 2011 quando os primeiros procuradores aprovados em concurso público concurso público realizado no ano de 2010 tomaram posse no cargo então somente a partir de fevereiro de 2011 é que o Ministério Público de Contas passou efetivamente a existir no nosso Estado até o final de 2010 ou seja até o encerramento do exercício anterior a implantação do Ministério Público de Contas que exercia as atribuições ministeriais aqui no Tribunal de Contas do Estado eram procuradores de justiça a própria lei orgânica do Ministério Público do Estado ela faz referência expressa à existência de uma procuradoria de justiça de contas que seria formada por procuradores de justiça que oficiariam perante o Tribunal de Contas obviamente que como nós destacamos anteriormente esse dispositivo ele não se harmoniza com a Constituição já que nos termos da interpretação dada pelo Supremo artigo 130 somente o Ministério Público de Contas é que pode exercer atribuições ministeriais perante as cortes de contas aqui nós temos um organograma básico da instituição nós temos primeiramente a Procuradoria Geral de Contas é importante destacar que o Procurador Geral de Contas ele é nomeado pelo Governador do Estado a partir de uma lista triplice formada pelos membros da carreira seguindo portanto o mesmo procedimento que a Constituição prevê para nomeação do Procurador Geral de Justiça o procedimento é exatamente o mesmo ao lado da Procuradoria Geral de Contas e aqui eu faço o registro da presença do nosso Procurador Geral doutor Tonio Tassizo Carvalho que assumiu a Procuradoria Geral de Contas agora no final do mês de fevereiro ao lado da Procuradoria Geral de Contas nós temos o Colégio de Procuradores que é o órgão atualmente somos seis procuradores o Procurador Geral e mais cinco procuradores então ao lado da Procuradoria Geral temos o Colégio de Procuradores que é o órgão máximo de caráter deliberativo e consultivo da instituição temos cinco Procuradorias de Contas cada Procuradoria titularizada por um procurador e as competências dessas Procuradorias são definidas a partir de critérios objetivos previamente estabelecidos para garantir a observância do princípio do promotor natural e essa competência ela é distribuída tomando por base grupos de órgãos e entidades da administração pública estadual então a primeira Procuradoria de Contas por exemplo ela atua em todos os processos relacionados à Secretaria de Saúde dentre outros a segunda Procuradoria nos processos relacionados à Secretaria de Segurança Pública dentre outros e a terceira Procuradoria que é a Procuradoria que eu titularizo atualmente desde março desse ano após deixar a Procuradoria Geral é a que atua nos processos relacionados dentre outros órgãos e entidades à Secretaria de Educação tanto a administração direta quanto as entidades da administração indireta temos também ali subordinada a Procuradoria Geral de Contas a chefeira de gabinete que é responsável pela gestão de todos os serviços administrativos do Ministério Público de Contas e abaixo da chefeira de gabinete o apoio administrativo que na verdade é a nossa secretaria que é por onde todos os processos que tramitam no Ministério Público de Contas ingressam e saem com relação a missão institucional do Ministério Público de Contas ela é exatamente a mesma substancialmente a mesma missão atribuída ao Ministério Público Judicial ou seja o Ministério Público de Contas ele atua com o objetivo de promover a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses coletivos o que particulariza o Ministério Público de Contas e o diferencia substancialmente do Ministério Público Judicial é o locus de atuação enquanto que o Ministério Público Judicial exerce essa missão perante o Poder Judiciário no Poder Judiciário que deságuam as demandas do Ministério Público Judicial o Ministério Público de Contas ele tem a legitimidade para atuar perante os Tribunais de Contas então as demandas do Ministério Público de Contas elas vão desaguar numa esfera de controle extrajudicial que é a do Tribunal de Contas então essa é a distinção substancial entre o Ministério Público de Contas que tem uma atuação extrajudicial e o Ministério Público Judicial existem basicamente duas formas de atuação do Ministério Público de Contas eu gostaria de destacar e que na verdade concentram todas as atribuições que são otorgadas ao Ministério Público de Contas a primeira forma de atuação é a atuação como custos-leges ou fiscal da lei que é a forma de atuação ordinária do Ministério Público de Contas e que consiste basicamente na emissão de parecer em todos os processos de controle externo que tramitam no Tribunal de Contas então esses processos de controle externo antes de serem levados a julgamento com raras exceções eles devem ser obrigatoriamente submetidos a apreciação do Ministério Público de Contas que vai emitir um parecer primeiro o Ministério Público de Contas analisa a regularidade formal do processo ou seja se houve observância devido ao processo legal se aquele processo está apto a viabilizar a aprovação de uma decisão válida pelo Tribunal de Contas e na sequência o Ministério Público de Contas apresenta uma proposta de julgamento ao Tribunal que poderá ser ou não acolhida ao lado dessa atuação como custos-leges que é uma atuação de caráter mais reativo já que o Ministério Público de Contas atua a partir de uma provocação feita pelo encaminhamento de processo em curso no Tribunal nós temos também essa atuação proativa que é a tendência do Ministério Público de Contas brasileiro de agir proativamente na apuração de irregularidades que possam desencadear novas demandas no Tribunal de Contas então essa atribuição proativa ela pronto a gente vai trazer a atribuição proativa ela essa atuação proativa ela normalmente é feita através da instalação de procedimentos apuratórios pelo próprio Ministério Público de Contas em paralelo às apurações do Tribunal que podem ao final se o Ministério Público de Contas se o membro do Ministério Público de Contas que conduz aquela apuração entender que há indícios de irregularidade pode gerar a expedição de uma recomendação do próprio Ministério Público de Contas ou a formalização direta de uma representação ao Tribunal para que o Tribunal determine autoritativamente a correção daquela irregularidade que foi identificada e também se for o caso aplicação de sanção ao gestor responsável então na atuação proativa o Ministério Público de Contas ao invés de aguardar a chegada de um processo já em curso no Tribunal para emitir um parecer ele busca informações a respeito de irregularidades eventualmente existentes e formaliza se for o caso uma representação ao Tribunal então o Ministério Público de Contas ele provoca a jurisdição ao Tribunal criando novas demandas no Tribunal de Contas para além daquelas demandas já existentes em razão das auditorias que são regularmente realizadas pela área técnica seja nas prestações de contas apresentadas seja nos processos auditoriais instaurados por iniciativa oficiosa do Tribunal então a atuação proativa é nessa vertente de um Ministério Público de Contas buscar a identificação de irregularidades paralelamente à atuação do Tribunal e ao final se for o caso provocar a jurisdição da Corte de Contas aqui nós temos as principais atribuições do Ministério Público de Contas como cursos leds a primeira principal como já mencionei anteriormente é a de emitir parecer após concluída a instrução do processo nos processos de controle externo da gestão pública que tramita no Tribunal de Contas e aqui é importante destacar que o Ministério Público de Contas atua como cursos leds como órgão parecerista apenas nos processos de controle externo instaurados no Tribunal ou seja naqueles processos que o Tribunal exerce a sua competência finalística de fiscalizar boa e regular a aplicação dos recursos estaduais são os processos basicamente de contas os processos fiscalizatórios auditorias inspeções denúncias representações os processos de registro de atos de admissão de pessoal apostadoria reforma pensão e as consultas que eventualmente venham a ser formuladas pelos judicionados então o Ministério Público de Contas atua como cursos leds nesse processo já nos processos administrativos do Tribunal que são aqueles processos em que o Tribunal pratica atos de gestão relacionados a sua organização e funcionamento como os processos licitatórios do Tribunal os processos relacionados a pleitos de servidores do Tribunal não há atuação do Ministério Público de Contas como cursos leds o que não impede o Ministério Público de Contas de ir identificando alguma irregularidade no ato de gestão praticado pelo próprio Tribunal de adotar as providências cabíveis representar o Tribunal para anulação daquele ato considerado irregular além da emissão de parecer nós temos também essa competência de se manifestar verbalmente oralmente nas sessões de julgamento e inclusive de pedir vista dos processos essa prerrogativa de pedir vista é uma prerrogativa anômala ela não encontra previsão em regimentos internos de tribunais judiciários mas no regimento interno aqui do TCE da Bahia e de outros tribunais de contas há essa a previsão expressa dessa prerrogativa e por fim a interposição de recursos e outros meios de impugnação em face a decisão do tribunal que venham eventualmente a contrariar o entendimento adotado pelo Ministério Público de Contas também essa prerrogativa se insere no plexo de atribuições relacionadas à atuação do MPC como custos-ledes já no tocante atuação proativa respondendo aqui a pergunta do colega a principal atribuição relacionada a essa forma de atuação é a formalização de representação perante os tribunais de contas então a representação é um instrumento processual pelo qual o Ministério Público de Contas provoca ativamente a jurisdição do Tribunal de Contas para que o tribunal determine a correção daquelas irregularidades porque o Ministério Público de Contas não tem poder para expedir determinações o Ministério Público de Contas pode no máximo recomendar sugerir que o gestor adote uma determinada providência mas se o gestor não adotar resta ao Ministério Público de Contas representar o tribunal para que o tribunal na sua competência constitucional aí sim determine autoritativamente a correção da irregularidade e eventualmente aplique a punição ao gestor essa competência está expressamente prevista na lei estadual que criou o Ministério Público de Contas além da formalização de representações há também a possibilidade de pedido de concessão de medida cautelar se o Ministério Público identifica alguma irregularidade que gere um risco de lesão grave irreparável ou de difícil reparação ou nos casos em que haja o risco de ineficácia da decisão final então se o Ministério Público de Contas identifica uma irregularidade e vislumbra ali uma situação de urgência que demanda intervenção imediata do tribunal sob pena de consumação ou agravamento de um prejuízo erário ele pode também impedir a concessão de uma medida cautelar pelo tribunal até que o processo seja ao final julgado há também a possibilidade de expedição de recomendações aos gestores públicos que não tem caráter coercitivo na verdade quando expede recomendação o Ministério Público de Contas ele busca convencer o gestor a partir da apresentação de uma peça motivada não a recomendação do Ministério Público de Contas é uma recomendação do Ministério Público de Contas não é a recomendação do TCE certo não pode perguntar é isso mesmo certo você também pode expedir recomendação então seriam duas recomendações oriundas praticamente do mesmo espaço não podemos fazer uma separação nós pelo menos não podemos fazer uma separação tão radical tá vou usar uma palavra que é meio filosófica ontologicamente as duas coisas estão unidas tá não ficaria duas recomendações para uma mesma situação é uma pergunta mesmo essa situação de conflito de duas recomendações sem contar que a gente de vez em quando também recebe recomendações do Ministério Público porque também o Ministério Público judicial na verdade são várias instâncias de controle que podem agir o que não necessariamente é o melhor dos mundos não é porque nos atrapalhe com mais perguntas mais perguntas mais perguntas não é necessariamente isso é porque é fato de que quando se cria isso tem a ver com a nossa Constituição de 88 nossa Constituição de 88 foi uma Constituição cidadã que abriu para várias possibilidades na nossa sociedade uma delas tem a ver com a judicialização da vida social ok inclusive das atuações das instituições no caso do Estado de alguma forma isso até gerou um problema hoje porque hoje até se tem uma coisa de fundo sobre a questão das disputas entre os poderes etc tem a ver com isso com um fato agravante de que os aspectos sociais mais relevantes da Constituição meio que quase foram destruídos vamos chamar assim se a Constituição aplicava toda uma política social e se congela as políticas sociais por 20 anos meio que a Constituição foi embora se tinha todo um aparato para pensar em termos por exemplo das proteções digamos trabalhistas só para dar um exemplo se vai embora via uma legislação trabalhista meio que foi embora a Constituição de 88 do ponto de vista mais importante que ela tinha que era o mundo social se agora se agora me passa essa proposta da Previdência Social que no fundo ela acaba com a Previdência Pública porque ela passa a ser uma Previdência individual minha para com um banco ela acaba com a Previdência Pública ela também acabou ou seja ela acabou quando a pessoa nasce que precisa de uma proteção social na saúde para estudar quando ela vira trabalhadora que precisa de uma proteção social e quando ela se aposenta que precisa de uma proteção social meio aí acabou a base completa da Constituição do ponto de vista da Constituição cidadã que se propunha mas assim ela ficou com uma série de outras ferramentas que aí elas passam a ser usadas fortemente abundantemente quando se esvazia aquilo que era mais fundamental dela do ponto de vista que era o mundo social essa minha preocupação quando vejo quando vai surgindo todas essas coisas parece que são muitas formas de controle e de alguém que faz recomendação que olha etc mas isso visto do ponto de vista assim de quem tem que operar com o Estado e eu estou dentro do Estado fui de Prefeitura fui secretário de Prefeitura fui também secretário aqui do Estado na hora que você vai operar no Estado não nos facilita fazer aquilo que nós estamos falando aqui no início que é a melhor forma de poder funcionar e trabalhar o Estado no sentido mais de eficácia transparência eficiência etc não necessariamente facilita por isso que é a minha pergunta é uma pergunta bem pertinente e é uma das principais críticas que é feita em relação a modelagem do sistema de controle brasileiro existem múltiplas instituições com competências concorrentes para fiscalizar o mesmo fato embora com atribuições distintas então o mesmo fato pode caracterizar infração administrativa que pode ser apurada pelo Tribunal de Contas pode caracterizar improbidade administrativa cuja atribuição para fazer apuração é do Ministério Público Estadual pode caracterizar infração disciplinar cuja atribuição é da corrigidoria do próprio órgão da administração então é um sistema em que o mesmo fato pode gerar atuação simultânea de diversos órgãos de controle embora cada qual tenha as suas atribuições bem definidas o que deve ser buscado sobretudo pelos órgãos de controle externo e essa preocupação nós temos é uma maior coordenação para evitar justamente atuações antagônicas ou seja que um órgão atue e expeça uma recomendação no sentido A e um outro órgão que tem atribuição também para apurar aquele fato embora com competências distintas adote uma posição contrária e isso gera uma insegurança jurídica para o gestor que não vai contribuir nada para o aprimoramento da gestão pública pronto essa é uma preocupação que os órgãos de controle eles possuem tanto que tem sido criados criadas nos estados estruturas que congregam todas as instituições que atuam no controle da gestão pública aqui na Bahia essa estrutura é chamada rede de controle da gestão pública do estado que congrega todos os órgãos que atuam seja no controle da administração federal com representação no estado estadual e também no controle municipal e nesse ambiente se discutem justamente temas relevantes em abstrato obviamente porque não há como se discutir situações jurídicas concretas e a rede a partir dessas discussões pode expedir orientações técnicas que consolidam o entendimento de todos os órgãos a respeito de uma determinada questão então recentemente por exemplo foi expedida orientação técnica relacionada ao controle do transporte escolar também houve orientação técnica relacionada a contratação de artistas para eventos juninos então essa estrutura que ainda é uma estrutura relativamente nova no nosso estado ela foi concebida justamente a partir desse reconhecimento de que é preciso para fortalecer o controle e para gerar maior segurança jurídica também para o judicionado que haja uma maior coordenação entre os órgãos que detêm a atribuição para fiscalizar fatos que às vezes são idênticos então essa preocupação existe a crítica também é pertinente sabemos que há situações em que há discrepância no entendimento firmado por órgãos de controle mas a tentativa a busca pela solução ela vem sendo almejada pelos órgãos de controle ou seja primeiro passo para tentar resolver reconhecer que é o problema e esse reconhecimento ele me parece pelo menos de nossa parte ele é feito nós temos que de fato trabalhar com as críticas que são pertinentes são construtivas para a partir daí tentar solucionar os problemas que de fato prejudicam a gestão pública então em relação aqui a atuação do Ministério Público de Contas em relação a essa possibilidade de haver uma recomendação do Ministério Público de Contas e paralelamente uma recomendação do Tribunal de Contas com conteúdo eventualmente distinto é muito difícil disso acontecer porque nós temos justamente essa preocupação de antes de instaurar um procedimento apuratório para investigar um determinado fato verificar se não existe no tribunal algum procedimento apurando aquele mesmo fato e se existir esse procedimento isso é causa inclusive de arquivamento do procedimento no âmbito do Ministério Público de Contas justamente para evitar essa superposição de atuações e essa possibilidade de atos conflitantes e se eventualmente surgir uma recomendação que seja conflitante com a recomendação do TCE obviamente que prevalecerá a recomendação do tribunal já que o Ministério Público de Contas como nós destacamos anteriormente não tem poder para determinar o Ministério Público recomenda a recomendação tem um caráter de sugestão não é medida de caráter coercitivo e se o gestor ele se recusar a cumprir aquela recomendação resta o Ministério Público de Contas provocar a jurisdição do tribunal então ao final quem vai decidir efetivamente é o Tribunal de Contas o Ministério Público de Contas é apenas um órgão de provocação da jurisdição do tribunal além da formulação de representações da formulação também de pedido de concessão cautelada expedição de recomendações nós temos também essa última prerrogativa essa última atribuição que é a de requisição de informações e documentos essa prerrogativa ela não tem previsão expressa na lei estadual que instituiu o Ministério Público de Contas assim como nas leis estaduais que instituíram outros Ministérios Públicos de Contas mas ela vem sendo amplamente exercida por se entender que é uma prerrogativa instrumental incita ao próprio exercício da função ministerial não há como o Ministério Público atuar sem dispor daquilo que é o básico que é a prerrogativa de buscar dados informações para formar o seu convencimento acerca da existência ou não de uma determinada irregularidade essa questão ela chegou ao STJ em mais de uma oportunidade e o STJ tem retradamente afirmado essa competência do Ministério Público de Contas para requisitar informações e documentos nós destacamos aqui dois casos de atuação do Ministério Público de Contas na área de educação dois casos que nós consideramos relevantes existem outros também mas o tempo é curto para nós fazermos essas abordagens o primeiro caso diz respeito à defesa do financiamento constitucionalmente adequado à educação então a Constituição Federal no artigo 212 acredito que todos aqui tenham conhecimento estabelece que o Estado ele deve aplicar 25% da receita decorrente de impostos e transferências constitucionais em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino e a própria Constituição ela prevê expressamente as receitas que podem ser excluídas da base de apuração do piso constitucional e cita apenas a receita transferida a municípios a título de repartição constitucional das receitas tributárias então todos os recursos arrecadados pelo Estado decorrente de impostos e transferências constitucionais devem integrar essa base de cálculo do piso à exceção daqueles recursos que o Estado venha transferir a municípios por força do regramento constitucional que disciplina a repartição das receitas tributárias os auditores do Tribunal de Contas eles vinham apontando nos relatórios referentes à conta de governo que o Estado ele excluía da base da base de apuração do piso constitucional a receita tributária vinculada ao fundo de combate e erradicação da pobreza o FUNCEP e isso vinha sendo apontado reiteradamente pelos auditores sobre o fundamento de que o Estado se apoiava em uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ação cautelar 268 que foi uma ação cautelar movida pelo Estado da Bahia em face da União esse apontamento era um apontamento que a auditoria fazia em caráter descritivo era um parágrafo que sempre constava nos relatórios técnicos das contas de governo em 2017 após emitir o parecer do Ministério Público nas contas de governo referentes ao exercício de 2016 nós buscamos aprofundar esse ponto então acessamos o inteiro teor do processo em curso no Supremo Tribunal Federal e constatamos que a decisão monocrática que concedeu a cautelar na qual o Estado se apoiava para excluir a receita do FUNCEP da base de apuração dos pisos condicionais ela não tinha sido referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ou seja a conclusão a que nós chegamos numa avaliação preliminar foi a de que não havia autorização em decisão do Supremo Tribunal Federal para que o Estado excluísse a receita do FUNCEP da base de apuração dos pisos de saúde e educação a partir desse estudo preliminar nós levamos a questão aos colegas do Ministério Público do Estado com o objetivo justamente de buscar essa atuação coordenada e evitar posicionamentos eventualmente discrepantes e foi feito um estudo mais profundo que resultou na elaboração da nota técnica conjunta MPC-MPBA número 1 de 2017 que ela conclui que o Estado da Bahia deve incluir as receitas tributárias destinadas ao FUNCEP na base para apuração dos valores mínimos a serem aplicados em ações de saúde e educação sob pena e transgressão quanto disposto no artigo 198 e 212 da Constituição Federal essa nota técnica ela foi encaminhada à Secretaria da Fazenda ainda em 2017 e em 2018 nas contas referentes ao exercício de 2017 nas contas de governo nós identificamos que aquele entendimento adotado na nota técnica não vinha sendo adotado ou seja o Estado ele continuava excluindo a receita do FUNCEP da base de apuração dos limites constitucionais por força disso ao emitir o parecer nas contas de governo nós destacamos essa questão como item específico do parecer e solicitamos ao final a inclusão de uma ressalva em relação ao juízo de aprovação de contas por força da exclusão que nós consideramos indevida da receita do FUNCEP bem como a expedição de uma determinação para que o executivo passasse a contabilizar essa receita o tribunal não acolheu a proposta de ressalva nem a proposta de determinação mas após uma discussão ampla no plenário em relação a essa questão reconheceu que de fato o procedimento era irregular de exclusão da receita do FUNCEP e expediu uma recomendação específica nas contas relativas a 2017 contas que foram julgadas em maio de 2018 nesse ano os auditores analisando as contas relativas a esse 2018 identificaram que o Estado vem descumprindo essa recomendação e insiste em não contabilizar a receita do FUNCEP no piso condicional de saúde e educação mais uma vez o Ministério de Contas em parecer já do colega Antônio Tassizo sugeriu a inclusão de ressalva específica em relação a esse item novamente a expedição de determinação já que a recomendação não vinha surtindo efeito mas o tribunal mais uma vez reconheceu que o procedimento era irregular de exclusão da receita do FUNCEP mas não acolheu nem a proposta de ressalva nem a proposta de determinação e reiterou a recomendação específica que havia sido feita no julgamento das contas de 2017 então esse é o panorama atual da questão felizmente o Estado mesmo computando a receita do FUNCEP não vem descumprindo os limites mínimos a atuação que nós tivemos foi uma atuação com viés mais preventivo com o objetivo de evitar que no futuro venha surgir a discussão sobre o cumprimento ou não do limite em função dessa divergência quanto à contabilização da receita do FUNCEP e também com o objetivo de garantir a divulgação de indicadores que sejam aderentes ao que dispõe a Constituição Federal nas duas possibilidades isso e saúde ficou muito próximo do limite mínimo mas cumpriu de fato cumpriu a educação ficou um pouco acima dos 25 pelas duas leituras acaba cumprindo isso só nesse caso aqui específico já que você está citando isso aqui eu vejo que vocês pelo menos se integraram para poder fazer uma única proposição do Ministério Público porque também nós já sabemos isso do Ministério Público estadual e judicial como você está chamando e foi até por conta disso que eu andei pesquisando esses dados e vi que a gente realmente tinha conseguido cumprir pelas duas formas de ação ainda que formalmente a Secretaria da Fazenda vem acompanhando a apuração dos limites inclusive com a contabilização da receita do FUNCEP mas o dado divulgado oficialmente desconsidera essa receita só tem um detalhezinho aí eu queria registrar isso de novo lembra que eu falei quando você congelou os gastos sociais de fato essa relação do 25% com aquilo acabou porque se você tiver algum crescimento no país crescimento de arrecadação no país coisa que não está havendo mas em qualquer situação que você tenha dentro desse prazo de 20 anos um crescimento de arrecadação maior do que a inflação já não se cumprirá mais os 25% então ele de fato foi quebrado na Constituição sem contar que parece agora que estão se propondo explicitamente acabar as viscolações isso que é horrível isso que é muito preocupante há essa tendência o ministro da economia já mais de uma oportunidade externou o entendimento dele de que essas vinculações atrapalham a gestão do orçamento mas o nosso entendimento é o de que vinculação relacionada à política social ela tem que ser mantida e inclusive o entendimento que nós defendemos é o de que essas normas constitucionais que definem o piso mínimo em saúde e educação são cláusulas pétreas porque elas estão para o direito fundamental à saúde direito fundamental à educação assim como a Bias Corpus está para o direito à liberdade então é uma garantia de disponibilização de uma cota mínima de recursos para assegurar a efetivação desses direitos então é até discutível juridicamente se seria possível a emenda constitucional abolir e xingir essas regras relativas à vinculação de recursos para políticas sociais relacionadas à efetivação de direitos fundamentais ali foi a PEC do congelamento dos gastos mas assim o que está se propondo agora é avançar para excluir expressamente do texto da constituição as regras que estabelecem essa vinculação de recursos mínimos para essas duas áreas o segundo caso aqui que nós destacamos diz respeito ao combate à contratação irregular de pessoal no âmbito da educação acredito que todos que trabalham aqui com a educação já há algum tempo tem o conhecimento que o Estado em determinado momento contratou professores e pessoal de apoio administrativo de unidades escolares por meio desse instrumento denominado PST prestador de serviços temporários desde que essa questão foi apontada aqui no tribunal o Ministério Público de Contas se posicionou de forma firme no sentido da antijuricidade dessa forma de contratação por vários fundamentos primeiro porque é uma forma de regimentação de pessoal completamente à margem da Constituição Federal a Constituição no artigo 37 traz um regime jurídico referente ao recrutamento de servidores e coloca o concurso público como regra geral e prevê também em rolo taxativo as exceções à regra do concurso público então se a necessidade a ser atendida pela administração é uma necessidade permanente como era o caso a administração deveria realizar concurso público para prover cargos integrantes do quadro efetivo de pessoal da secretaria salvo se se tratasse de função de direção chefe e assessoramento já que nesses casos a própria Constituição autoriza que a atividade seja desempenhada por servidor ocupante de carro comissionado mas se a necessidade é permanente a regra geral é que a função tem que ser desempenhada por servidores efetivos recrutados mediante concurso então a primeira violação que nós identificamos foi a violação do concurso público a regra do concurso público prevista no artigo 37 ciso 2 da Constituição Federal bem como no artigo 67 ciso 1 da lei de diretrizes e bases que trata especificamente da contratação de profissionais de educação exigindo que esse recrutamento seja feito mediante concurso público segundo foi identificado também que essas contratações não eram antecedidas de processo seletivo prévio baseado em critérios objetivos que assegurassem a pessoalidade da escolha e que proporcionassem também a todos os interessados a oportunidade de participar economicamente daquele processo ter acesso à contratação junto à administração então essa foi a segunda fala identificada a terceira foi a não contabilização dos gastos com o PST na despesa total com o pessoal do Poder Executivo o que implicava em violação do artigo 18 para a primeira do LRF e por último também se apontou a incompatibilidade entre a transitoriedade do vínculo que gera uma natural rotatividade nessa função com a exigência legal de formação e capacitação continuada dos profissionais de magistério que é um dos pilares de qualquer política pública educacional de qualidade então por conta dessas falhas dessas irregularidades o Ministério Pudicontas se posicionou em diversos processos no sentido da antirricidade dessa forma de contratação de pessoal sugerindo que o tribunal determinasse ao Executivo que se abstivesse da continuidade a essa prática e que substituísse de imediato os servidores temporários e a informação que nós temos é de que não existe mais esse tipo de contratação no nome da Secretaria de Educação os PSTs foram substituídos no primeiro momento por servidores contratados via REDA o que não atendia também plenamente ao disposto na Constituição mas era uma solução menos pior do que a dos PSTs e esses servidores temporários contratados como REDA eles vêm sendo paulatinamente gradualmente substituídos por servidores efetivos fato público notório que o Estado realizou um concurso grande na área de educação e vem contratando professores e coordenadores pedagógicos para ocupação de cargos efetivos então esse aqui é o segundo caso destacado vale a pena a gente dar uma pensada é de fato o PST foi a pior das formas de contratação que quando nós entramos no governo estou falando porque eu participei do governo desse governo que a gente tem tocado desde o início do ano de 2017 e a gente encontrou já essa formulação de pressão temporária de serviço eu vou falar isso porque isso tem uma coisa de política no meio que eu acho necessário você tem mais conhecimento do que todos eu acho necessário tinha esse negócio de PST não é uma boa forma de contratação acho que ninguém concorda com isso para a gente era até assim meio muito chato é horrível não é bom não só que quando nós entramos no governo em 2007 ainda se tinha muita força política quem estava quem tinha acabado de perder a eleição e conseguiu convencer as prefeituras de tirar os funcionários de prefeitura que ajudavam nos colégios e deu um reduzido um baque grande nos nossos funcionários e nós ficamos com um problema grave então nós tivemos que usar o método PST para poder tentar preencher esse espaço esse problema isso foi um dos motivos porque até em um certo momento até aumentou o número PST algo muito ruim mas de fato aconteceu depois acho que a gente conseguiu superar essa ideia de PST e superou e acho um grande avanço um grande salto para todo mundo isso para o próprio estado e tal agora a gente tem uma situação hoje que é interessante como resolver a gente está até tentando ver como resolver mas por exemplo você contrata todos os professores digamos todos os professores eu sou professor todos os professores como como concurso por exemplo todos os professores como concurso mas digamos eu sou professor de matemática digamos eu por uma questão de saúde minha eu tenho que afastar um tempinho da escola dois meses três meses para nós contratarmos hoje um professor para ocupar esse lugar e substituir nós temos que fazer todo um procedimento que quando a gente termina de fazer a contratação nós já gastamos pelo menos quase um mês deixando o aluno sem sem professor aí você tem o professor lá dentro da sala mais um mês já que meu tempo de fora porque o problema de saúde foi dois meses mais um mês aí eu volto então você acabou perdendo tempo com isso esse é também uma forma que não é o melhor dos mundos não é não consegue ser o melhor dos mundos também não adianta fazer concurso falar nós vamos deixar aqui um bocado de professor de matemática não sei o que lá na deles quando a gente precisar de um a gente chama para botar na sala tal tal não dá para profissionar assim porque é só um custo maior para o estado absolutamente desnecessário digamos assim a gente tem raciocinado raciocinado sobre a hipótese de fazer algum tipo de de chamamento público que pudéssemos ter uma espécie de cadastro de um banco de professores vamos imaginar que você também é professor de matemática na rede municipal e eu sou na rede estadual você entra na na lógica do cadastro geral é eu estava inclusive na outra secretaria estava fazendo os cursos de direitos humanos eu estava na secretaria de justiça e a gente usou essa modelagem para poder pegar algumas situações que era só para uns cursos específicos de direitos humanos que a gente precisava então você tinha um banco bem legal de dados pessoas que passaram por uma todo um critério de seleção para isso etc mas estava lá e quando precisa para fazer aquele concurso posso chamá-lo para poder fazer aquele curso específico um curso de curta duração não posso contratar ele para uma coisinha de curta duração alguma forma dessa que pudesse servir por exemplo você está lá eu me chamo você passa um mês aqui dando aula naquele outro contraturno teu você recebe rapidinho porque também o pobre do cara que vem substituir ainda demora para receber porque para fazer todos os procedimentos não tem jeito para ele receber rapidinho então alguma modelagem que a gente tem que ir um pouco além de algumas das regras convencionais em muitos momentos as nossas vírgulas jurídicas primeiro que toda vez que você bota uma vírgula jurídica e eu estou brincando com isso porque ela é ela não bate com a vida né aí eu tenho algumas a vida às vezes é mais rica quer dizer às vezes não sempre é muitíssimo mais rica do que do que os nossos os nossos regramentos e essa por exemplo é uma situação que a gente tem que pensar para o futuro e que precisa de ter uma ajuda para saber como resolver é um problema específico pontual que deve gerar uma reflexão sobre a possibilidade de uma solução jurídica dentro do quadro normativo atual mas é bem complexo demanda uma reflexão mais mais vagarosa não tenho nem como me antecipar aqui o que é que eu penso em relação a isso então é isso foram as considerações que eu gostaria de trazer e me colocar colocar o Ministério de Contas à disposição da Secretaria de Educação como eu disse atualmente eu titularizo a terceira Procuradoria de Contas então estou atuando e provavelmente ficaria atuando pelos próximos quatro anos na área da Educação e estou à disposição para qualquer interlocução obviamente que nós temos alguns limites na nossa atuação o Ministério de Contas não pode exercer atividade consultiva então não poderia por exemplo responder formalmente uma consulta da Secretaria mas questões pontuais em relação às quais já haja um posicionamento consolidado do órgão nós poderíamos sim prestar algum tipo de auxílio então é isso agradeço a todos pela paciência pela atenção muito obrigado doutor Danilo parabenizá-lo pela apresentação e vou convidar agora doutor Edmilson Galiza bom dia gente quase fim de dia né meu nome é Edmilson Galiza por favor eu tenho um somente a apresentação antes de utilizar o chá e depois nós vamos passar a comunidade da cair não vou não vou o PCF da Secretaria do Doutor obrigada obrigada Bom, gente, como eu estava dizendo, meu nome é Edmilson Galiza, eu sou auditor do quadro do Tribunal há 20, 22 anos, e desde 2005, 2006, eu fui convidado para trabalhar na área de tecnologia da informação. Então já se vão aí quase 14 anos que eu respondo pela área de TI do Tribunal. O objetivo da nossa fala hoje é mostrar para vocês como é que a tecnologia da informação auxilia o tribunal na instrução dos processos, na instrução dos processos e sua competência, e também como é que auxilia em relação ao processo auditorial. Antes de a gente começar a falar efetivamente no assunto, eu convido-os para fazer um pouquinho de reflexão em relação a esse quadro e esse gráfico que está aqui. Aqui tem o orçamento, os maiores orçamentos dos estados brasileiros, e eles trazem algumas informações interessantes. Esses dados são atualizados com os números de dezembro de 2018, e mostram que a Bahia tem o sexto orçamento nominal do Estado, aliás, do país. São Paulo é disparado o primeiro orçamento, mas apesar de a gente ter o sexto orçamento nominal, somos, em termos per capita, o 22º. Isso mostra como, de vista per capita, somos um Estado pobre. E mostra aqui no gráfico também que, nos últimos seis, sete anos, o orçamento do Estado da Bahia cresceu mais ou menos 56%. E isso mostra um desafio que nós do TCE temos tido nos últimos anos. Apesar de termos mais o que auditar, do ponto de vista orçamentário, o tribunal, nos últimos cinco, seis anos, perdeu uma significativa força de trabalho por conta da aposentadoria. Aliás, esse é um fenômeno que tem acontecido no Estado como um todo. E o que o tribunal tem feito para, diante desse cenário, vamos dizer assim, adverso, ter que auditar mais com menos recursos humanos? O que o tribunal tem feito é justamente investir em tecnologia da informação. Então, eu tenho acompanhado esse processo aí nessa última década e posso assegurá-los que o tribunal tem investido muito, tem priorizado muito a área de tecnologia da informação. Mas esses investimentos na área de TI não têm se revelado uma exclusividade aqui do nosso tribunal. Isso tem acontecido na administração pública como um todo. E não deve ser diferente lá na secretaria de vocês. Então, o que nós temos visto, na verdade, é uma ampliação do uso de TI, de um modo geral. As operações têm ficado cada vez mais dependentes da tecnologia da informação. Eu lembro que na terça-feira passada, nós tivemos aqui um problema na nossa rede, um problema com atualização e renovação de... atualização e configuração de certificado digital. E mais ou menos 11h30 a essa hora, 11h40, a gente teve um problema na rede. Era dia de sessão. E em meia hora a gente não conseguiria resolver o problema, teria sessão às 14h30. E eu precisei avisar o presidente, provavelmente a gente não vai ter sistema às 14h30. E se a gente não tiver sistema, não ia ter sessão. Porque quase tudo lá no plenário também depende do funcionamento dos sistemas informacionais. depende do sistema pro-info. Alguns aí devem saber como é que funciona, porque já utilizaram. Então, nós estamos vivendo, crescendo cada vez mais, os números de sistemas informacionais. Quando eu comecei a trabalhar no SEDASC, talvez a gente tivesse dois ou três sistemas. Hoje nós temos 13 ou 14 sistemas para tomar conta. A informação desses sistemas se tornou um ativo cada mês mais importante. E quem tem informação hoje... Aliás, a informação virou um ativo crítico e estratégico. Na verdade, a tecnologia está mudando a forma como as organizações estão trabalhando. Eu vou fazer um acordo aqui com vocês, dado o adiantado da hora. Já são, se eu não estiver enganado, 20 para as 12h. E eu me comprometo a encerrar a minha fala pontualmente 5 para meio-dia. Está certo? Bom... Eu vou falar um pouco rápido também os slides que eu percebi que é menos importante. Eu vou pulando para a gente... Bom, aqui no nosso tribunal também, essa realidade, esse avanço tecnológico, isso repercutiu também no dia a dia do auditor. O auditor também precisou se preparar para esses novos desafios. Quando eu entrei aqui em 1997, 1998, a gente trabalhava... O colega Mário está aqui com pastas, às vezes. A gente trabalhava tudo de forma manuscrita. E hoje, essa é uma realidade que não existe mais no tribunal. Então, o próprio auditor, ele passou a vencer... Passou a ter a necessidade de vencer esses desafios também, de começar a trabalhar necessariamente com tudo que envolvia tecnologia da informação. E aqueles auditores que tiveram... que não venceram essa dificuldade, muitos se aposentaram, muitos anteciparam a aposentadoria, porque não conseguiram conviver com essa nova realidade. Então, o tribunal passou a ter uma atuação muito forte também, com compartilhamento de dados, com compartilhamento de informações, com outros órgãos de controle. O tribunal tem uma forte atuação com o Tribunal de Contas dos Municípios, com a troca de informações dos municípios, dos 417 municípios do Estado, os poderes legislativos municipais. Então, quase tudo que o TCM recebe dos municípios, ele transfere para o tribunal. Isso acontece também com o Tribunal de Contas da União, com a Agência Brasileira de Inteligência, com a BIM, principalmente com o foco na área de capacitação. O tribunal participa dessa rede que a gente chama de Infocontas, que é uma rede que abrange todos os tribunais de contas brasileiros, também para fazer troca de bases de dados. Essa rede de Infocontas tem um laboratório chamado de LabContas, que o tribunal tem acesso a um sem número de bases de dados, que permite potencializar o seu trabalho de auditoria. Enfim, como eu falei no início, é o forte compartilhamento de tecnologias e informações com outros organismos de controle. O tribunal, nesses últimos anos, também consolidou o uso de ferramenta de Business Intelligence. Na verdade, o tribunal foi o pioneiro no Estado com o uso dessa tecnologia. Eu lembro que o tribunal começou a usar BI em 2010, em 2012, 2013, mais ou menos, a Secretaria da Fazenda ia comprar a mesma solução que o tribunal usa, que é uma solução da IBM, chamada Cognos. E o tribunal usa essa tecnologia integrada num sistema chamado Mirante, alguns devem conhecer, a gente chama aqui de Sistema de Observação das Contas Públicas. E a Cefaz ia comprar essa ferramenta para integrar lá com a base de dados do FIPLAN. Ia investir mais ou menos alguma coisa em torno de um milhão, um milhão e meio de reais. E quando eles vieram aqui, conheceram a solução de BI do tribunal, eles desistiram de comprar lá, na Cefaz, e passaram a utilizar essa ferramenta aqui do nosso tribunal. Para quem não conhece, esse tipo de ferramenta permite o rápido acesso à informação para a tomada de decisões. Vou mostrar um pouquinho. Hoje, eu já diria que BI já está até um pouquinho ultrapassado. O tribunal já está pensando, já está iniciando projetos na área de inteligência artificial. Bom, aí ficou um pouquinho, não sei o que aconteceu, talvez a visão do visualizador. O tribunal, nesse processo de planejamento, de auditoria, no processo de instrução, tem três grandes sistemas. Um deles é o sistema Mirante, esse que eu falei, que é integrado com tecnologia de BI. um segundo sistema, que é o sistema de gerenciamento de auditoria, que é o SGA, e o sistema ProInfo, que é o sistema de processos e documentos. O Mirante, o que é que ele faz? Algumas pessoas aqui, não sei se tem alguém da área de controle interno, pode até ser usuário, você, né? é um sistema que a gente chama aqui de tomada de decisões para planejamento e execução de auditoria. É nesse sistema que o auditor vê como aconteceu a execução orçamentária e financeira da Secretaria da Educação. É lá que ele vê todos os dados da folha de pagamento da SEC. É lá também que estão todas as explicações, as dispensas e inegibilidades de determinado exercício, todas as contratações diretas. É lá que ele consegue cruzar as informações da licitação com as informações do processo de pagamento. A gente conseguiu fazer vínculo entre as informações do Simbas com as informações do FIPLAN. Então, de posse, é aqui que ele trabalha com o conceito que eu vou falar rapidinho para vocês, de trilha de auditoria. E, depois do acesso a essas informações, ele utiliza um sistema, o SGA, onde ele começa a fazer o seu trabalho de planejamento de auditoria. É lá, nesse sistema, que é definida a equipe que vai a campo para fazer a auditoria na SEC, nas unidades da SEC. É lá onde o gerente diz o que cada auditor vai fazer, quem vai fazer a auditoria na área de engenharia, de licitações e contratos, quem vai acompanhar a execução orçamentária e financeira, quem vai fazer a auditoria para apurar os limites constitucionais do gasto com a educação. Enfim. E, por último, o sistema ProInfo é o sistema de trâmite processual do Tribunal de Contas. É aqui que acontece a instrução do processo e-mail eletrônico. Aqui, o processo tramita e-mail exclusivamente digital. Nós estamos com a iniciativa e com a Saeb para, inclusive, fazer a integração do ProInfo com o SEI, vocês já devem estar utilizando lá. Então, nós temos um desafio aí grande para ainda esse ano. O que é que acontece muitas vezes? Existe o processo tramita eletronicamente, nasce eletrônico, porque a gente recebe as informações e-mail eletrônico da Secretaria de Educação. Tramita aqui no tribunal exclusivamente e-mail eletrônico, mas em determinado momento, quando precisa notificar algum gestor da SEC, aí é emitida uma notificação que é e-mail eletrônico, mas para chegar até vocês, ela é impressa e aí tem um trâmite e-mail físico. E provavelmente lá vocês, aí vira eletrônico, aí vocês digitalizam e aí começam a tramitar no SEI e-mail eletrônico. É isso que a gente quer evitar. Então, o que a gente quer é fazer essa integração ProInfo e SEI para que, quando o tribunal precisar fazer a notificação, o SEI já compreenda, já entenda que chegou a notificação para ser direcionada para alguém na Secretaria de Educação e todo esse processo ocorra em e-mail digital sem necessariamente ter que produzir papel. Vocês têm acesso a uma versão do ProInfo, que a gente chama de ProInfo Express, onde você tem acesso àqueles processos que vocês estão envolvidos, que vocês são responsáveis ou que são procuradores, ou que têm algum relacionamento. Então, vocês não têm acesso ao ProInfo, vamos dizer assim, com todos os seus recursos que a gente tem aqui internamente. Aí, essa versão mais simplificada, que a gente chama de ProInfo Express, é que vocês têm acesso. você pode fazer uma consulta dos processos. Sim. E aí, tem os documentos, tem os relatórios. provavelmente, lá você está vendo uma consulta web, uma consulta pública, que qualquer pessoa pode ter acesso. E lá tem uma regra, por conta da lei de acesso à informação, tem uma resolução interna aqui no tribunal, que diz o seguinte, aqui se discute muito, se discutiu durante muito tempo, o que é que o cidadão, que não tinha acesso, sei lá, a qualquer processo da Secretaria da Educação, das contas de 2018, 2017, qual o conteúdo que qualquer cidadão poderia ter acesso. E hoje, como é que funciona? O tribunal editou uma resolução regulamentando a lei de acesso à informação, dizendo o seguinte, depois de 365 dias a que se referem as contas daquele exercício, necessariamente, mesmo que o processo não tenha sido julgado, todas as peças que o compõem devem ser disponibilizadas na internet. Então, a regra geral é, julgou e conferiu todo o conteúdo disponibilizado na internet. E, além desses, se não julgou e conferiu, que passou de 365 dias do exercício das contas, ele também passa a ter a sua integralidade do seu conteúdo disponibilizado na internet. Então, provavelmente, é isso que, essa consulta lá que você está se referindo. Temos cinco minutos? Bom, esse sistema mirante, eu vou parar nele, ele é assim, talvez seja um sistema mais até conhecido por vocês, principalmente pelo pessoal da área de controle interno, mas é um sistema que caiu no gosto tanto do auditor, tanto aqui do pessoal das unidades de controle externo, como das próprias unidades de controle interno das secretarias. porque o tribunal, depois que começou a receber essas informações de todos os sistemas corporativos do Estado, ele, até para convencer a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Administração, para disponibilizar essas bases de dados, ele passou a permitir que as unidades de controle interno também tivessem acesso ao sistema para fins de controle interno. óbvio que tem algumas informações que somente os auditores têm acesso. Então, esse sistema disponibiliza informações úteis, armazenadas naquilo que a gente chama de base-governo, base-governo é aquela base que a gente reúne todas as informações de todos os sistemas corporativos do Estado e do governo federal também, do Tribunal de Contas dos Municípios, para a tomada de decisões na área de planejamento e execução, e é esse sistema que eu falei que ele é integrado com essa ferramenta de BI. Bom, então, esse sistema tem informações do FIPLAN, do SIMPAS, do... Antes tinha do SIRH, agora a gente está brigando com a Saeb porque a gente não está recebendo ainda as informações do RH Bahia. A gente também precisou envolver... Vocês riram, né? Vocês riram, né? Vocês riram. Mas isso aqui está tendo uma repercussão enorme pelo seguinte, eu acho que o presidente Zé Raimundo até falou alguma coisa e eu ouvi rapidamente, porque eu falei que as transações hoje estão dependentes dos sistemas informacionais. e as atividades do tribunal, quase todas elas, dependem totalmente dos sistemas informacionais. E o que aconteceu com o RH Bahia especificamente? Até o final de dezembro, até dezembro de 2018, a gente estava recebendo regularmente, de forma mensal, a base de dados do RH Bahia, do SIRH. Quando implantou o RH Bahia, apesar de a gente ter passado aí mais ou menos dois anos conversando com a Saeb, conversando com as pessoas que estavam envolvidas lá no projeto do RH Bahia, que a gente precisava receber no RH Bahia as mesmas informações que a gente recebia do SIRH. O fato é que, a partir de janeiro de 2019, foi implantado o sistema na administração direta, mas desde 2017, quando implantou na indireta, a gente deixou de receber e em 2019 também a gente parou de receber da administração direta. E qual é o efeito prático disso, o efeito direto para o tribunal? Pode até parecer que o tribunal ficou sem informação, vai ficar ruim para fazer auditoria. Não. Mas a verdade é que o tribunal tem uma série de processos de trabalho aqui que envolvem essa base de dados. Um deles, de uma forma assim, é em relação à instrução dos processos de aposentadoria. Há mais ou menos cinco anos, o tribunal instruía individualmente, um a um, daqueles processos de aposentação. Praticamente, vinha o prontuário do servidor, depois do ato de aposentação da administração direta, vinha para o tribunal para apreciar a legalidade. E o tribunal reviu essa sistemática e chegou à conclusão que não queria mais receber esses processos por conta desses investimentos que eu falei na área de TI. Então, o que o tribunal disse? Eu só quero receber os dados do ato de aposentação, os dados do servidor, os dados cadastrais, os dados funcionais, os dados da remuneração. Por que o tribunal disse isso? Porque eu já tenho a base de dados do SIRH. Então, o tribunal usa essas ferramentas de BI, essas ferramentas de TI para fazer aquilo que ele fazia individualmente, com processo a processo de aposentação, ele passou a fazer isso com o auxílio da TI e fazer isso de forma massiva. Então, aquilo que individualmente um servidor ia examinar, agora a gente faz com o auxílio do computador e faz isso em lotes de 15, 20, de 20 atos de aposentação. Então, quando o tribunal parou de receber esses dados do RH Bahia, ele também parou de fazer essas atividades de instrução de processo de aposentação. Então, tem um efeito direto aqui, que a gente precisou também alertar a presidência, que já oficiou o secretário, que em três ou dois, três meses, a gente para de fazer essa instrução desses processos, a Câmara vai parar de apreciar a legalidade desses atos e qual é o efeito direto disso para o Estado na compensação previdenciária. Porque o Ministério da Previdência e a Assistência Social só admite compensar o Estado depois que o tribunal aprecia a legalidade desse ato. Gente, eu teria mais coisa para falar, eu sei que o adiantado da hora acabou prejudicando. Poderia falar um pouquinho mais da SGA, de Proinfo, de Mirante, mas se precisarem de mais alguma informação, eu trabalho aqui no primeiro andar. Vai no último slide. Ah, tá, desculpe. Uma coisa interessante aqui, o tribunal consegue, com essas informações que eu falei, dessas bases, eu ia dizer de onde é que vem essas bases, o tribunal consegue fazer o que a gente chama aqui de relacionamento de pessoas físicas. A gente consegue dizer, pois é, a gente pegou aqui Gilberto Gil para não... A gente consegue saber uma determinada pessoa física aqui, não sei se está legível para todo mundo que está aí atrás, aí a gente botou aqui, fez uma simulação com Gilberto Passos Gil Moreira, né, e a gente consegue dizer de quem Gilberto Gil pode ser pai, de quem Gilberto Gil pode ser filho, as empresas que Gilberto Gil se relaciona, as empresas que ele é sócio, que ele foi sócio, né, aqui é só para... Aqui é como o tribunal fazia auditoria antes desse sistema que eu falei, SGA, eram com pastas às vezes, um bocado de relatório em papel, hoje, aqui é um papel de trabalho e-mail eletrônico, como a gente chama, isso aqui é dentro do sistema SGA. Bom, aqui tem meu e-mail e meu telefone, se vocês quiserem depois falar sobre qualquer assunto desses aí, sobre esses sistemas, eu estou à disposição, e mais o pessoal da equipe da Escola de Contas. Muito obrigado e desculpe aí pelo tempo, porque não ajudou muito. Aplausos. 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 Obrigado.